Olá, meus caros estudantes do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Tiago Ribeiro da Costa, coordenador de curso. E nós estamos aqui para apresentar a vocês mais uma disciplina do nosso curso, do contexto formativo do módulo 1, que é o nosso módulo de introdução à segurança do trabalho. Dessa vez nós trabalharemos com vocês a disciplina de gestão de projetos, conforme vocês podem assistir em tela. Este módulo inicial do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho nos ensina a lidar com os riscos que são inerentes à nossa prática de trabalho como engenheiros de segurança. Então vocês acompanharam conosco lá na nossa disciplina de noções sobre segurança do trabalho. Todos os conhecimentos técnicos introdutórios pertinentes a essa área tão importante de atuação profissional, que é a área de engenharia de segurança do trabalho. E por lá nós entendemos que uma das principais funções do engenheiro de segurança do trabalho é operar técnicas e processos que sejam capazes de reduzir os riscos do ambiente de trabalho, a começar pela detecção dos riscos, por sua identificação, por seu reconhecimento e por fim estabelecermos técnicas de controle. Não somente para reduzir os riscos, o sonho seria eliminar os riscos de trabalho. No entanto, a depender do tipo de trabalho nós não conseguimos esse intento, mas pelo menos a gente consegue tornar compatível os riscos laborais com a prática do trabalho. Nós conseguimos então manter um status de saúde do trabalhador e da mesma maneira o status de integridade física, sem promover pioras à saúde desse trabalhador, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Nesse primeiro módulo ainda, nós estamos aprendendo uma série de disciplinas que são mais também introdutórias, como legislação sobre segurança do trabalho, estudos avançados aplicados à administração de segurança do trabalho. Logo, logo vocês terão gestão de riscos, que é uma disciplina fundamental. Vocês vão aprender a trabalhar com sistemas, a exemplo da OUSAS 18001 e principalmente o sistema DAISO, International Standardization Organization, Organização Internacional de Padronização, a norma 45001, que tem a sua similar aqui no Brasil, que é a NBR, a BNT 45001, que foi lançada no ano de 2018. Então, vocês aprenderão a lidar com esses riscos naquela disciplina. Agora, nós aprendemos sobre a existência dos riscos, a importância do engenheiro de segurança do trabalho, aprendemos algumas técnicas bem básicas para que nós pudéssemos controlar tais riscos, aprendemos o que é insalubridade, aprendemos o que é periculosidade. No entanto, existe uma parte deste processo que merece a nossa atenção, que é justamente o que nós vamos abordar dentro desta disciplina de gerenciamento de projetos ou gestão de projetos. Toda a prática dentro de uma empresa, dentro de uma agroindústria, dentro de uma loja, no setor de serviços, ela tem os seus riscos inerentes, só que para que nós possamos praticar as técnicas de redução de riscos, existem processos e programas de caráter temporário que fogem da rotina, que fogem do aspecto corriqueiro das ações dentro de uma empresa e que justamente demandam um esforço diferenciado para serem aplicados. Quando a gente fala, por exemplo, sobre um programa de gestão de riscos, um projeto para implantação de um sistema de gestão de riscos. Nós estamos lidando, então, com uma série de procedimentos que fogem, como eu disse, do escopo normal, que fogem do lado mais corriqueiro das nossas atividades para que nós possamos chegar a um resultado em específico. Nós temos os resultados normais do nosso dia a dia de trabalho. Agora, a partir do momento em que nós precisamos alcançar outros tipos de resultados, resultados mais rápidos, dentro de um assunto específico, aí nós temos que trabalhar com projetos e programas. E realmente, essa área de gestão de projetos é muito importante, uma vez que é da alçada do engenheiro de segurança do trabalho, fazer com que as práticas sobre este assunto sejam trabalhadas, sejam assimiladas por todos aqueles atores que estão ali operando os seus trabalhos. Não somente o empregador e o empregado, mas todos os parceiros, aqueles que nós chamamos de stakeholders, eles precisam conhecer, de fato, quais são os nossos projetos e programas para que a segurança do trabalho, de fato, seja ativa nas empresas. Por isso, se faz necessário que nós tenhamos também todo um aprendizado sobre a área de gestão de projetos e esse é o objetivo da nossa disciplina, tá certo? Bom, essa disciplina é formada por uma carga horária de 20 horas, então ela é muito semelhante àquilo que nós vimos em noções de segurança do trabalho. E vejam que essa disciplina deveria ter acontecido na semana anterior. No entanto, nós tivemos um pequeno lapso, um pequeno erro de calendário que nos impediu de dar aula, logicamente, na semana passada. Na verdade, foi um erro meu. Eu peço até desculpas para vocês que estão nos assistindo, mais uma vez. E nós estamos começando nessa semana, mas para que nós não precisemos fazer alterações no calendário, eu vou trabalhar mais no sentido de disponibilizar os vídeos que contemplem a carga horária da semana passada, para vocês assistirem, que contemplem a carga horária desta semana, para que nós possamos ter uma interação ao vivo, no momento oportuno, que eu vou colocar para vocês por meio do nosso grupo de WhatsApp, para que nós possamos tirar as dúvidas dos vídeos e também para que nós possamos executar algumas atividades de fixação de aprendizagem. Então, esse vídeo que vocês estão assistindo hoje, ele vai ser equivalente à carga horária da semana passada, da quarta-feira passada. Nós gravaremos mais vídeos também, para disponibilizar aos poucos a vocês, de maneira a cumprirmos a carga horária da quarta e da sexta da semana passada, da quarta desta semana e da sexta desta semana. Tudo para que nós não precisemos alterar o nosso cronograma de aulas, para a gente manter aquilo que nós havíamos combinado, para que não tenhamos problemas, principalmente da parte de vocês, com relação a indisponibilidades. Talvez vocês não podem participar nas próximas semanas. Então, eu quero deixar essas aulas aqui mais no gravado mesmo, para vocês acessarem o conhecimento. E aí nós vamos fazer a nossa interação ao vivo para a questão das dúvidas e também para a execução das atividades. Beleza? Bom, lembrando que esse vídeo, ele é um vídeo direcionado aos nossos alunos de Engenharia de Segurança do Trabalho. mas se você que está assistindo esse vídeo, que está aqui no nosso canal, não conhece o nosso canal, apenas para colocar do que se trata, esse é um canal didático, é um canal particular, no qual nós colocamos vídeo-aulas e nós colocamos também alguns conteúdos extras sobre a área de ciências agrárias e a área de ciências da segurança do trabalho e também conteúdo da área ambiental. Esse é um canal, portanto, que visa trazer uma informação qualificada, uma informação de qualidade, uma informação que possa servir aos demais espectadores para a questão de estudos, para aprofundamento do conhecimento. Nós não somos youtubers, mas se você gosta do nosso conteúdo e se você ficar conosco, com certeza, porque você está gostando do conteúdo, aí nós pedimos o seu feedback, gentilmente, para você marcar o gostei ou o like do nosso YouTube. E se você quiser se inscrever no nosso canal para mais vídeos temáticos da área de engenharia de segurança do trabalho, área ambiental e área agronômica, sinta-se à vontade, você será bem-vindo em nosso canal. Tá bom? Vamos dar continuidade, então, voltando aqui para a disciplina de gerenciamento de projetos ou gestão de projetos. Eu gostaria de apresentar a vocês nesse momento algumas literaturas que nós pretendemos nos utilizar na nossa disciplina. Ali vocês estão vendo alguns livros, que alguns deles nós temos na biblioteca da Unicezumar, outros a gente consegue via internet, aliás, nós temos uma diversidade de apostilas pela internet que nós podemos baixar, que nós podemos visualizar. E, inclusive, para vocês que são profissionais da área de engenharias, principalmente os vinculados aqui ao CREA Paraná, vocês têm acesso às normas da ABNT por meio de sua área restrita pelo site do CREA. Vocês podem entrar pelo endereço www.creia-pr.org.br Por lá, vocês vão colocar o seu número de inscrição no CREA ou o seu CPF e a sua senha para o acesso restrito. É aquele mesmo espaço que vocês se utilizam para emitir as anotações de responsabilidade técnica. E por lá, vocês vão buscar nos menus superiores as normas da ABNT. O CREA tem um convênio com a ABNT. Se nós quiséssemos, por exemplo, acessar essas normas sem sermos profissionais do CREA, nós pagaríamos um determinado valor para baixarmos a norma e tê-las conosco em nossa pequena biblioteca ou em nossos arquivos de computador. Agora, como nós somos profissionais vinculados ao CREA, então nós temos acesso a essas normas para a gente poder ler, para a gente poder estudar. Então, muito do que for falado aqui também está nesse sistema das normas da ABNT junto ao site do CREA. Quem quiser entrar ou mais detalhes, a gente explica numa próxima oportunidade. Tá bem? Então, vamos voltar aqui para ilustrar para vocês as obras as quais vocês poderiam acessar. Nós temos aqui o livro do Aguiar, vocês estão vendo na tela, integração das ferramentas de qualidade ao PDCA e ao programa 6 Sigma. São dois programas que nós utilizamos aqui dentro da gestão de projetos, programas os quais podem ser qualificados como de melhoria contínua, especialmente aqui o nosso programa PDCA, que é formado por uma sigla em inglês que remete a planejamento, ação, checagem ou correção e avaliação. Plan, Do, Check e Act. Esse Act de ação, ação avaliatória do nosso programa. Enquanto que o 6 Sigma é um outro programa muito interessante que nos auxilia na qualidade mesmo dos processos que nós temos dentro das empresas. Nós também temos o livro do Casarotto, filho do Fávero e do Castro, gerência de projetos. O livro do James Moore, transformando estratégias empresariais em resultados através da gerência por projetos. e outros materiais como o do Gassner e do Heldman, gerência de projetos e gerenciamento de projetos. Mais adiante, nós temos mais materiais do Heldman, do Kerstner, do Verso, do Vieira, do Xavier e do PMI. Um guia de conhecimento em gerenciamento de projetos que é o guia PMBOK. Esse guia PMBOK vocês vão ouvir muito aqui na nossa disciplina. muito. Porque nós estamos totalmente embasados neste material para falar sobre gerenciamento de projetos. Ele nos traz, na verdade, um manual completo de como que nós podemos evoluir as ações dentro de nossa empresa por meio da inserção de programas e por meio da inserção de projetos. Nós temos, na verdade, um passo a passo muito bem definido e, inclusive, até os materiais do PMI, que é o Project Management Institute, eles servem como base até mesmo para as normas da ISO que falam sobre gerenciamento de projetos. Então, vale muito a pena a gente poder acessar esse material. Agora, já que nós estamos adentrando aqui aos conceitos de gestão de projetos, eu gostaria de apresentar a vocês nesse momento, então, o que é gerenciamento de projetos, como que nós podemos defini-la e quais são os métodos que nós podemos aplicar para pensarmos no gerenciamento desses projetos. Antes, eu gostaria de colocar algumas informações só para vocês pensarem um pouco sobre o conteúdo dessa disciplina. Bom, vocês já fizeram algum projeto na vida de vocês? Já tiveram acesso à realização de um projeto? Eu, particularmente, já fiz muitos projetos. Não exatamente na área industrial, mas nós fizemos projetos na área de tecnologias sociais. E quando nós temos um projeto, a primeira coisa que nós pensamos é se trata de uma ação com resultados focados, que possui um objetivo muito claro, que possui uma temporalidade definida e que possui indicadores os quais nós queremos atingir com esta ação. Por exemplo, nós fizemos vários projetos junto a agricultores familiares aqui da nossa região noroeste do estado do Paraná, com feiras de produtores, com hortas comunitárias e também com produtores orgânicos. E o mais interessante é que em cada caso, na hora em que nós elaborávamos o projeto, independente se se tratava dentro aqui do sistema PEMBOC ou até mesmo por formulários específicos, nós tínhamos muito claro o que nós queríamos fazer, quando nós faríamos, quais seriam os recursos investidos, tanto em nível global como em nível por rubricas, ou seja, quando a gente fala por rubrica é qual o nível de investimento por pessoa para permitir uma evolução de uma determinada meta. E nós tínhamos claro que o projeto teria um fim, que dentro do período, por exemplo, de 12 meses, nós teríamos certificado 400 produtores familiares, nós teríamos formado 20 feiras de comercialização de produtos orgânicos, nós tínhamos em mente que formaríamos 5 sistemas de comercialização solidária por meio de cestas. Então, quando a gente coloca um projeto, quando a gente pensa num projeto, na verdade, nós estamos pensando numa ação que se diferencia de um contexto natural, que se diferencia de um contexto geral, de um contexto ordinário, para que nós possamos alcançar um resultado em específico. E esse conceito, ele pode ser aplicado dentro das empresas também, uma vez que nós temos todo o contexto normal de produção, dentro do contexto normal de produção, nós temos as nossas técnicas corriqueiras, por exemplo, para a redução dos riscos ocupacionais, e nós temos também algumas situações específicas que não conseguem ser atendidas pelas técnicas normais. Quando a gente percebe, por exemplo, que vários trabalhadores da nossa empresa estão sofrendo mentalmente por conta da epidemia, da pandemia, da COVID, então nós devemos lançar mão de um projeto que vislumbre qual é a real situação em termos de saúde mental desses trabalhadores e opere ações no sentido de recuperar essa saúde mental. Nós conversamos lá em Noçóis sobre segurança do trabalho. Um trabalhador que não tem a sua atenção totalmente dedicada ao trabalho certamente será um trabalhador capaz de gerar um determinado acidente por conta da sua conduta insegura. Embora não seja uma culpa direta dele, mas ele assume uma conduta insegura por não estar bem do ponto de vista psicológico. Então eu preciso criar um projeto que visa atender este ponto específico que até o momento não é atendido por meio das ações normais, das ações ordinárias da empresa. Então o pensamento que nós temos, essa reflexão que nós estamos fazendo nesse momento serve justamente para nós delinearmos o que é um projeto. Se trata de uma ação com objetivo muito bem definido, com metas muito bem definidas, com métodos muito específicos, de caráter temporal e fora da questão ordinária. É um projeto extraordinário, uma ação extraordinária que está além das ações que nós conduzimos neste momento. E com base nessa reflexão nós podemos então estabelecer para vocês alguns conceitos mais oficiais. Vamos aqui colocar nos nossos slides algumas definições. Bom, já que nós falamos sobre projetos versus atividades de rotina, nós vamos apresentar para vocês o que de fato é um projeto, o que é de fato uma atividade de rotina. Vamos falar para vocês sobre o planejamento estratégico e gestão de projetos que na verdade parecem a mesma coisa mas eles interagem entre si mas na verdade não são exatamente a mesma coisa. Vamos definir para vocês quem são os stakeholders os parceiros os sponsors que são os nossos patrocinadores e os gerentes do projeto quais são as suas funções nós vamos falar sobre o perfil que esse gerente de projetos precisa ter para que nós possamos ter o projeto atuante dentro da empresa vamos falar sobre os nossos escritórios de projetos que são estruturas dedicadas a execução de um determinado projeto de uma determinada proposta vamos falar sobre a influência da estrutura organizacional nas empresas os níveis de maturidade em gerenciamento de projetos e os próprios métodos em gestão de projetos perfeito agora o que é o projeto e um gerenciamento de projeto já partindo para as definições o que vocês estão ela pessoal faz parte do contexto da ISO 1006 nós engenheiros temos normas para praticamente tudo ou somos normatizados para praticamente tudo então no caso de gerenciamento de projetos não seria diferente vocês estão vendo aqui para nós então a situação das diretrizes para qualidade de gerenciamento de projetos de acordo com a norma ISO 1006 nós temos por definição é um processo único constituindo ou perdão consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos incluindo limitações de tempo custos e recursos então é bem aquilo que nós comentávamos com vocês sobre a reflexão que nós acabamos de fazer nós temos um objetivo a ser atingido nós temos recursos que são limitados para serem distribuídos por todas as metas por todas as etapas e em todas as rubricas de custo e a nossa intenção é estabelecer um método adequado para fazer com que o projeto saia do papel alcance essas metas e principalmente alcance os resultados esperados isso é um projeto agora de acordo aqui com o PEMBOC a definição do PEMBOC que é do Project Management Institute significa que se trata de um empreendimento temporário planejado executado e controlado com o objetivo de criar um produto serviço ou ainda um resultado exclusivo apresenta um data de início e término bem definida sendo a última chave para determinar se um trabalho é um projeto bom isso aqui é importante colocar para vocês então pessoal diferença entre trabalho e projeto um trabalho ele não tem uma data definida de final na verdade ele tem um caráter muito mais indefinido eu diria para vocês enquanto que um projeto ele tem esse caráter de temporalidade ele vai durar seis meses vai durar um ano é a gente que define agora uma reflexão importante também com relação aos planejamentos que nós fazemos com relação ao SESBIT com relação a SIPA principalmente se você não se lembra o que é SIPA dá uma olhadinha lá na nossa norma regulamentadora número 5 comissão interna de prevenção de acidentes vocês se lembram que a SIPA ela tem por atribuição tornar compatível todas as condições de trabalho de modo permanente em termos de relação risco trabalho então estou tornando trabalho compatível a uma situação de risco reduzido correto nós colocamos para vocês também que o tempo de trabalho de uma de um grupo de cipeiros aqueles que foram eleitos é um tempo de um ano renovável por mais um ano caso logicamente eles sejam reeleitos levando-se isso em consideração a SIPA também é capaz de estabelecer certos planejamentos de ação e a SIPA também é capaz de estabelecer certos projetos para que haja por exemplo maior engajamento dos trabalhadores para que nós tenhamos uma maior conscientização sobre os riscos relacionados a uma atividade específica então a SIPA e o SESMIT trabalham densamente com a questão dos projetos principalmente a SIPA porque a SIPA tem o caráter temporal então aqui eu só estou colocando uma nova reflexão para vocês para fazer eles compreender que muitas vezes nós temos projetos espalhados pela empresa e nós não percebemos a SIPA ela pode ser conduzida por meio de projetos as atividades da SIPA podem ser conduzidas por meio de projetos isso é corriqueiro nas empresas correto? agora uma outra questão que é importante se nós observarmos as definições que são colocadas aqui pela ISO 1006 e pelo PEMBOC nós podemos acreditar que é muito mais clara é muito mais evidente a presença da palavra objetivo e dos termos metas e etapas e até mesmo dos indicadores isto significa dizer que em muitos casos nós podemos perceber que o trabalho feito de maneira corriqueira muitas vezes não tem os mesmos indicadores muitas vezes não tem as mesmas metas não tem as mesmas etapas que um projeto então muitas empresas estabelecem as suas ações por meio da gestão de projetos por meio da inserção de projetos para podermos atingir metas cada vez mais ousadas metas cada vez mais avançadas tudo dentro daquilo que nós chamamos de programa programa de gerenciamento de riscos formado por vários projetos em várias áreas que se coadunam para formar um projeto de gerencia um programa perdão de gerenciamento de riscos nós temos por exemplo um projeto para conscientização dos trabalhadores com relação ao uso do EPI nós temos um outro projeto relacionado a adequação dos ambientes de trabalho com relação a sinalização vertical e horizontal nós temos um projeto ligado a examinação dos trabalhadores com relação a sua saúde mental todos esses projetos eles são ligados dentro de um programa esse programa reúne projetos que apesar de terem temas levemente diferentes na verdade possuem uma temática muito semelhante essa na verdade é um gancho que nós nos utilizamos para explicar para você o que é um projeto para explicar o que é um programa voltando aqui para os nossos slides dando sequência nós temos então uma definição bem interessante o que é um projeto de sucesso segundo o IMAN que é inovação e melhoramento na administração moderna lá em São Paulo vejam que é aquele que satisfaz os seus clientes e patrocinadores com resultados que atendem aos seus objetivos dentro das restrições de tempo e custo produzindo produtos e serviços de qualidade mantendo e promovendo relações harmoniosas entre os envolvidos incluindo os executores e contribuindo com o aprendizado da organização então vejam que interessante aqui nós temos um diferenciador podemos dizer para vocês que faz com que muitos dos projetos que nós falamos sobre CIPA que nós falamos sobre SESMIT eles sejam de fato qualificados como projetos por conta da temporalidade por conta dos recursos que na maioria dos casos são recursos patrocinados patrocinados geralmente pelo empregador óbvio né mas nós podemos também ter nas empresas alguns patrocínios externos que são os nossos sponsors que visam melhorar a qualidade de vida do trabalhador naquela empresa claro em troca de algum tipo de vantagem daquela empresa para a empresa patrocinadora então a relação entre patrocinados e patrocinador também é muito inerente aqui na gestão de projetos e claro que nós precisamos utilizar adequadamente utilizar de uma maneira muito racional os recursos que não são disponibilizados uma vez que eles são recursos finitos dando sequência agora o que é um programa por mais que nós tenhamos explicado para vocês de uma maneira bem simples de uma maneira bem empírica o que é um programa eis aqui que nós temos a nossa definição de fato um programa é um grupo de projetos relacionados e gerenciados de modo coordenado para obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente ele pode incluir elementos de trabalho que estão fora do escopo dos projetos distintos no programa então aqui no nosso diagrama vocês estão vendo nós temos um programa que contempla dois projetos projeto A e o projeto B os projetos eles podem inversar sobre assuntos muito parecidos podem ser quadrunados de acordo com os exemplos que nós demos recentemente a vocês e dentro de cada projeto nós podemos ter o que chamamos de subprojetos os subprojetos neste caso A1 A2 o B1 e o B2 são projetos chamados de acessórios que nos permitem alcançar resultados de modo mais segmentado e é interessante que nós façamos essa subdivisão que vocês estão enxergando na tela levando sem consideração não somente uma subdivisão teórica para que nós possamos direcionar recursos mas também para que nós possamos direcionar competências dentro do nosso grupo de trabalhadores nós temos trabalhadores que são mais adeptos por exemplo aos assuntos que são discutidos no projeto A e no subprojeto A1 então eu estou fazendo a minha gestão de projetos também por gestão de competências dentro desse programa eu terei como parceiros de trabalho todos os profissionais que possuem afinidade com o tema do programa programa de gestão de riscos da empresa X eu vou trabalhar com todos os profissionais seja o engenheiro de segurança do trabalho médico do trabalho enfermeiro do trabalho técnicos de segurança tecnólogos gestores todos os profissionais que tenham afinidade com essa temática do programa e a partir disso nós podemos considerar então a separação desses profissionais no projeto A e no projeto B e dentro de cada projeto a separação nos subprojetos para que cada um desses profissionais possa arrancar ou nos permitir arrancar os melhores resultados a questão da produtividade dentro dos projetos isso também é muito visível quando a gente fala em produtividade no campo de produção ou produtividade lá no chão de fábrica a gente olha com muito cuidado com isso porque muitas vezes a produtividade ela é confundida com a produção mais rápida possível com o menor custo possível e geralmente o que nós queremos é uma produção mais rápida com o menor custo e ao mesmo tempo segura agora quando a gente está aqui falando sobre projetos nós queremos sim o aumento de produtividade só que sem sem cansarmos demais as pessoas sem cansarmos demais os gestores faz parte de um bom gestor de projetos um entendimento de capacidades um entendimento de virtudes o que cada pessoa tem de melhor para poder contribuir com cada projeto em cima dessa contribuição nós alocamos essas pessoas nos respectivos subprojetos porque nós sabemos que elas poderão trazer esses resultados de uma maneira muito mais rápida cativando os parceiros e ao mesmo tempo gerenciando os recursos destinados àquele subprojeto para serem utilizados de modo racional e se possível até com sobras que possam ser reinvestidas na própria melhoria do subprojeto do projeto e do programa em si levando isso em consideração aqui nós temos algumas definições do Project Management Institute para vocês pode estar um pouquinho pequeno em termos de letras mas aqui nós temos as interações entre gerenciamento de projetos gerenciamento de programas e gerenciamento de portfólios quando a gente fala portfólio é o conjunto de programas que uma empresa possui nós estamos falando de um programa de gerenciamento de riscos ao mesmo tempo em que nós estamos falando de um programa de gestão da qualidade um programa de gestão ambiental um programa de gestão financeira podemos falar ainda de um programa ligado à responsabilidade socioambiental então todos os programas interagem entre si nós temos aqui o portfólio na parte central que é o alto nível e cada item de portfólio quando nós temos a derivação eles são derivados em programas os programas derivados em projetos e assim sucessivamente já a definição de gerenciamento de projetos ok definimos então o que era o que é um projeto em si e definimos agora o que é o gerenciamento de projetos vejam só que se trata da aplicação de conhecimentos habilidades ferramentas e técnicas as atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos tipicamente isto inclui a identificação dos requisitos do projeto aqueles que precisam ser atendidos de fato pelo projeto a adequação dos distintos interesses preocupações e expectativas dos stakeholders dos parceiros à medida em que o projeto é planejado e executado e também se trata de um balanceamento das restrições do projeto incluindo o seu escopo a sua qualidade o seu tempo o seu orçamento os recursos os riscos e outros elementos que se fazem necessários ao desenvolvimento desse projeto então quando nós falamos sobre gerenciamento de projetos no fundo nós estamos falando sobre toda a questão de gerenciar os riscos e gerenciar os recursos que são necessários para a execução de uma determinada ação com este caráter temporal que nós falamos também inclui a gestão de competências que nós acabamos de falar há pouco direcionar as pessoas que são mais qualificadas para o exercício de certas funções e de responsabilidades dentro do projeto então para um bom gerenciamento de projetos claro nós precisamos de um bom gestor de projetos ou um bom gerente de projetos vejam que o projeto é o oposto de rotina isso tem que ficar muito claro projeto é o oposto de rotina rotina nós temos ligado a rotina todos os trabalhos que são inerentes a aquele setor estou fabricando chapas para serem dobradas posteriormente numa dobradeira chapas de alumínio ou chapas metálicas de outros materiais até mesmo de zinco telhas de zinco então tudo aquilo que está na rotina é ligado ao trabalho em si nós temos por exemplo permissão para o trabalho nós temos todos os ensinamentos ligados a emergência com máquinas dobradeiras nós temos toda a rotina de pausas nós temos toda a rotina de análise de riscos a campo então tudo isso é muito bem definido porque nós temos também um trabalho bem definido e de caráter indeterminado não para é um trabalho que ele avança com o tempo sem ter um término definido agora quando a gente fala sobre projeto projeto já é algo diferente já é algo que tem essa questão com um término muito bem estabelecido vejam que na administração por projetos os projetos funcionam como meio de organizar as atividades que não podem ser abordadas dentro dos limites operacionais normais da organização além disso ele pode ser desenvolvido por equipe interna ou terceirizada gente isso é muito importante quando a gente fala sobre por exemplo perfil proficiográfico do trabalhador discriminação de cargo e função nós estamos compreendendo exatamente o que é ordinário ao trabalhador da mesma maneira quando nós falamos em perfil empresarial nós também temos um conjunto de atividades ordinárias daquela empresa atividades que fazem parte do escopo normal agora logicamente que surgem situações que fogem do normal que fogem do escopo da normalidade não somente do ponto de vista ruim gerando um acidente mas também do ponto de vista operacional são ações que não são abordadas normalmente pela empresa mas que precisam ser abordadas pois isso poderia colocar em risco caso não fossem abordadas a empresa poderia estar em risco os parceiros poderiam estar em risco os trabalhadores poderiam estar em risco são elementos que não fazem parte dessa rotina e vejam que muitas vezes quando a gente fala em gestão de projetos é mais comum que a gente tenha um parceiro externo para gerenciar o projeto do que um interno um trabalhador interno porque em parte nós engenheiros de segurança do trabalho não somos muito acostumados a trabalhar com gerenciamento de projetos não parece ser algo ligado a nossa rotina ou ligado a nossa expertise embora seja totalmente nós estamos aqui aprendendo como fazer mas de modo geral no nosso dia a dia nós somos muito mais operacionais nós somos muito mais aplicadores de técnicas inseridores de tecnologias verificadores de itens de normas quando nós fazemos o nosso checklist das normas ou seja nós trabalhamos muito do ponto de vista operacional mas não enxergamos tanto a gestão das empresas como um filão de trabalho então o que eu quero colocar para vocês é que o engenheiro de segurança do trabalho ele deve também conhecer sobre gestão de projetos afinal se ele estiver por exemplo contratado por uma empresa fizer parte do sérvio de uma empresa se a empresa reconhece nesse profissional um grande valor de gestão de projetos ela não precisará contratar uma outra pessoa um outro profissional uma outra empresa para gerenciar os seus próprios projetos aliás é inerente falar nesse aspecto o trabalhador da própria empresa sabe de sua missão visão e valores sabe do dia a dia da empresa está acostumado com os personagens daquela empresa então quem melhor para fazer a gestão de projetos e reconhecer as competências que se encontram por ali por isso que eu digo que é necessário que nós saibamos aprofundar os nossos conhecimentos na área de gestão de projetos também é uma área muito importante uma área que agrega realmente possibilidades de empregabilidade vamos adiante nós temos aqui algumas situações que eu gostaria que vocês fizessem para nós nós temos ali a primeira atividade apenas para vocês acompanharem comigo o raciocínio para verificarem o que é exatamente rotina ou trabalho de rotina e o que seria algo ligado a um projeto vejam que aqui nós temos uma diversidade de atividades por exemplo compra de materiais venda de produtos implantação de uma nova tecnologia são atividades quaisquer dentro de uma empresa o que eu quero saber de vocês é o que é um projeto e o que é um procedimento de rotina vamos analisar um a um e eu vou ajudando vocês a construir o raciocínio então no primeiro ponto compra de materiais aqui em cima primeira linha da nossa tabela compra de materiais é rotina ou é projeto pensa um pouquinho lembrem que rotina é uma atividade que pode ser também intermitente logicamente só que não tem um ponto de parada não tem o caráter temporal enquanto que um projeto tem esse caráter de começo meio e fim muito bem definidos ali nós temos na compra de materiais algo que é corriqueiro portanto é rotina então nessa primeira coluninha a gente colocaria a letra R logo na sequência venda de produtos a venda de produtos também não deixa de ser um procedimento de rotina porém a depender da forma como nós levamos isso em conta da maneira como nós trabalhamos com essa informação nós podemos considerar também a venda de produtos como um projeto mas desde que sejam produtos de caráter diferente não produtos corriqueiros vamos imaginar uma cena um produto que a gente consome muito aliás se vocês me permitem eu gostaria aqui de fazer uma brincadeira com vocês nesse momento que eu estou gravando o vídeo a nossa vida de professor é muito atribulada nós temos muitas tarefas nós temos muitos alunos de várias esferas educação à distância ensino presencial agronomia zootecnia etc vários cursos e aí vir e mexe a gente precisa de uma forcinha digamos assim para a gente poder ter a nossa mente sempre assim forte então às vezes a gente se vê na situação de tomar energético energético tem lá as suas questões relacionadas a parte cardiovascular se a gente exagera na dose como diria para Celsius a diferença entre o remédio e o veneno está justamente na dose então eventualmente a gente toma um energético ou outro para poder continuar as nossas atividades sempre com altivez sempre com atenção ou até mesmo aquele cafezinho de sempre por que não agora tem uma marca de energéticos por aí que posso dizer que é uma marca que veio depois da marca mais famosa não estou falando em marcas logicamente mas eu creio que vocês já saibam que marca é essa bem conhecida essa segunda marca é uma marca que inclusive patrocina esportes tem vários carros da Stock Car com isso com essa marca e aí ela tinha um produto muito convencional que era o produto o energético mais convencional possível para vender aquele energético bom não é uma um projeto especificamente é uma rotina agora se por acaso a gente coloca um sabor diferente um sabor mais tropical por exemplo e investe não somente na questão do sabor em si mas toda a estratégia de marketing para fazer com que este produto seja vendido isso já é um projeto e aqui eu gostaria de mostrar para vocês sem fazer alusão a marca vou até cobrir aqui com o dedo vocês estão vendo aí opa aqui mais para trás isso estão vendo a lata em si já é toda diferente nós temos aqui então uma campanha de marketing diferenciado um layout de lata diferenciada um sabor bastante diferenciado então nós temos um exemplo muito claro do que seria rotina por um lado que seria vender essa mesma marca aqui esse mesmo energético só que aquele convencional aquele que é preto e verde e este aqui que já não é convencional que foge do escopo convencional aliás se essa marca estiver nos assistindo e quiser comentar um pouquinho mais sobre esse detalhe eu acho que é muito importante até para ilustrar para os nossos estudantes o que que vem a ser uma gestão de projetos para uma indústria alimentícia nesse caso mas apenas um exemplo bem interessante voltando aqui para o slide então implantação de uma nova tecnologia implantação de uma nova tecnologia suscita o que um projeto afinal nós estamos diante de um novo modelo tecnológico que demanda capacitação por parte dos nossos trabalhadores que demanda também todo o desenvolvimento de um novo protocolo uma conscientização investimentos para isso então se trata de um projeto aqui né na sequência manutenção contínua da planta industrial uma manutenção contínua faz parte da rotina gerenciamento da rede de computadores também é rotina não tem nada de diferente não tem nada de especial frente a esta tarefa pesquisa de um novo produto olha o exemplo que nós acabamos de dar né como é que é lúdico é projeto fabricação de um carro depende se você está trabalhando com um carro que é um carro de modelo corriqueiro é rotina se você está projetando um carro novo isso já é projeto publicação de um livro depende é um livro que envolve uma pesquisa de mercado e ele vem em resposta a uma demanda de mercado então é um projeto se é simplesmente a publicação de um livro com um assunto qualquer então é rotina e assim vai para cada itemzinho desse aqui a gente já vai diferenciando o que é uma atividade corriqueira ou uma atividade nova que exige o enveredamento de esforços para que nós possamos realizá-lo a contento então a realização de uma viagem ela pode ser um projeto organização de um evento festa reunião congresso torneio esportivo pode ser um projeto porque foge do escopo normal dentro de uma empresa desenvolvimento de um software pode ser um projeto também nós estamos modificando a nossa base de software para atender as necessidades dos nossos estudantes aqui na Unicesumar só para citar um exemplo também muito vivo disso a Unicesumar ela desenvolveu um sistema próprio de interação com os estudantes que vocês conhecem bem chama-se Estúdio eu como consultor educacional eu já fiz várias visitas pelo MEC Ministério da Educação pelo instrumento de avaliação de cursos em loco de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos então vira e mexe nós vamos para as faculdades e as faculdades nos apresentam quais são os seus sistemas de interação com os estudantes algumas delas estão com o Moodle a exemplo da Universidade Estadual de Maringá outras trabalham com o Canvas o Instructor Canvas inclusive até o próprio MEC trabalha com o Canvas e outras instituições trabalham com variantes do Moodle ou programas próprios então quando a Unicesumar pensou em criar um sistema próprio de interação com os estudantes antigamente nós utilizávamos o Moodle também até 2015 ela pensou puxa precisamos criar alguma coisa que seja mais interativa junto aos nossos estudantes que permita com que o professor possa criar os seus fóruns possa postar os seus vídeos com que ele possa corrigir atividades e a partir disso então a Unicesumar enveredou esforços para criar o estúdio isso é um projeto conseguem perceber então? aqui eu estou focando realmente nessa diferenciação entre projeto e programa ou melhor projeto e rotina para que vocês tenham em mente essa diferença e saibam ao chegar numa empresa diferenciar o que é rotina diferenciar o que é um projeto a questão da construção de uma plataforma plataforma de petróleo na verdade isso depende faz parte de um programa de expansão de uma empresa pode ser um projeto o simples fato de construir uma plataforma de petróleo dentro do escopo normal de uma de uma empresa que faz esse tipo de procedimento aí seria uma rotina construção de um complexo industrial mesma coisa planejamento e implementação de uma mudança organizacional isso sim é um programa queremos fazer mudanças organizacionais focadas na questão da segurança do trabalho e na saúde ocupacional é um programa construção de uma garagem isso aí na verdade aqui é projeto desculpe eu estou falando programa mas é projeto construção de uma garagem se é uma garagem convencional é meramente uma rotina pagamento de fornecedores é rotina realização do controle de qualidade de um produto é rotina então aqui a gente consegue diferenciar exatamente o que é rotina do que é projeto por meio da análise desses exemplos aqui nós compreendemos que um projeto ele tem um quezinho de inovação percebem tem um ar de novidade frente àquilo que nós costumeiramente desenvolvemos nas empresas suscita o novo tudo aquilo que suscita o novo logicamente é um projeto dando o adamento vamos aqui adiante existem alguns contrastes quando a gente tem uma rotina e quando a gente tem um projeto vamos começar aqui debaixo do 1 e a gente chega aqui até o 6 que é o foco no caso da rotina os produtos tendem a ser seriados ou repetitivos enquanto que num projeto é um produto exclusivo sob encomenda esse exemplo aqui da latinha que eu mostrei para vocês na verdade na atualidade esse projeto já é uma rotina porque o mercado simplesmente adotou esse produto como um bom produto assim como a outra marca aquela que tem o touro ela não tem só aquele convencional tem o sem açúcar tem a versão açaí com coco tem a versão açaí tem a versão frutas tropicais tem blueberry frutas vermelhas aí vocês me ouvindo falar sobre isso vocês devem pensar meu Deus esse professor deve ser viciado energético não sou não sou viciado é que eu sou apenas um consumidor que observa muitas coisas um foco nos produtos de muita curiosidade tudo que é novo eu gosto de experimentar então é por isso que eu conheço e aqui só estou utilizando a latinha como exemplo porque neste momento eu tomei um mas não que eu seja viciado olha lá voltando então item 2 controle indicadores de desempenho que são os indicadores de produtividade fato né agora quando a gente tem um controle de um projeto são indicadores de progresso ou seja onde eu estou neste exato instante e onde que eu pretendo chegar e qual é o meu nível de avanço fase a fase isso é muito legal de ser colocado aqui para vocês porque muitas vezes a gente não sabe diferenciar o que é um indicador de produtividade e um indicador de desempenho ou desculpe um indicador de produtividade e um indicador de progresso o quanto que nós avançamos dentro do nosso projeto a gente não consegue diferenciar isso e toda vez que nós estamos no projeto o indicador tende a ser de progresso porque como nós dissemos ele tem um cronograma muito bem estabelecido então eu preciso entender que por exemplo ao final da fase 1 nós finalmente chegamos a 25% do projeto executado se eu não cheguei a este progresso eu preciso reavaliar todos os meus caminhos as metas as etapas os métodos utilizados para verificar onde que nós deslizamos para justamente retroceder aquele ponto e finalmente alcançarmos esses 25% essa questão de retroceder para verificar o que aconteceu e recuperar caminho para a gente poder chegar na nossa meta isso é inerente a projetos sempre foi só que também é inerente nós termos o famoso plano A plano B plano C plano D gente eu sou muito fã de Fórmula 1 confesso toda corrida que tem eu sento no sofá fico ali do começo ao final e agora que nós temos o benefício do rádio que os pilotos vão conversando com as suas equipes e isso não é mostrado em tempo real logicamente mas pelo menos os mais interessantes são mostrados e de repente aparece um engenheiro de corrida dizendo para o piloto vamos manter o plano A plano A plano A plano A aliás toda corrida é um projeto novo um projeto que quer fazer com que aquele carro aquele piloto tenha o melhor desempenho possível ultimamente é mais ou menos assim vamos tentar chegar mais perto do Hamilton o quanto possível é mais ou menos assim que os projetos da Fórmula 1 são porque o Hamilton é imbatível um excelente piloto um carro de outro mundo nós devemos tirar o chapéu para ele mas aí aparece em determinados momentos da corrida que se fala plano B plano B e o piloto pergunta plano B a equipe responde isso plano B ou seja se nós não estamos conseguindo cumprir com a nossa meta eu tenho que ter uma contingência que é justamente esse plano B que se fala tanto nas corridas plano B plano B plano B assim como plano C plano D então é muito comum para o gerente de projetos verificar constantemente esses indicadores de agregação de valor indicadores de progresso do projeto para que na medida em que nós estamos percebendo que não estamos chegando lá não estamos obedecendo o cronograma a gente pode gerar um novo caminho um novo plano na verdade não gerar mas utilizar um plano de contingências para a gente poder finalmente deslanchar e alcançar o nosso resultado existem várias maneiras de chegarmos ao mesmo resultado basta que o gestor de projetos ele tenha criatividade suficiente para entender opa precisamos adotar o plano B porque se for pelo plano A não dá certo voltando aqui para o elemento de competição agora o item 3 aqui elementos de competição nas rotinas nós focamos muito na eficiência do processo como meios e recursos os recursos mais modernos os instrumentos mais modernos para reduzirmos os custos para melhorarmos a cronometragem do tempo que é a nossa cronoanálise de produção agora quando a gente fala sobre projetos o que nós medimos na verdade é eficácia por mais que nós tenhamos um tempo de execução do projeto muitas vezes a gente cria um determinado cronograma dentro do projeto que nos permite maleabilidade para a gente poder atingir as nossas metas até o final do prazo estipulado mas geralmente nós medimos a eficiência em termos de antecipação do atingimento das metas isso é o ponto mais relevante enquanto que em uma rotina nós mensuramos apenas questão de custos redução de custos velocidade de processo inserção de novas tecnologias quando a gente fala em um projeto o que a gente mede de verdade é o tempo pelo qual nós atingimos a meta que foi estabelecida e quanto antes melhor porque sobra mais tempo para a gente poder pensar na próxima etapa pensar na próxima meta agora pessoal eu estou falando muito em meta estou falando muito em etapa isso é coerente vocês tem um entendimento sobre o que é meta e o que é etapa bom de uma forma muito clara meta podemos comparar com um objetivo específico o objetivo geral do nosso projeto por exemplo é implementar um projeto de gestão da saúde mental dos trabalhadores eu tenho como uma meta analisar a saúde mental de todos os trabalhadores que estão na linha de produção a etapa seria um nível abaixo da meta na etapa eu coloco fazer a anamnese de 50 trabalhadores por mês então já coloco o indicador dizendo que aquela etapa vai me permitir atender 50 trabalhadores por mês e acabou atingir aquela etapa vou para a etapa 2 vou para a etapa 3 se aquelas 3 etapas forem condizentes com o atendimento da meta então finalmente atingimos a meta então nós podemos dizer que a relação entre metas e etapas é que a meta é um objetivo específico que permite com que a gente chegue ao objetivo geral que organizacionalmente está mais acima então objetivo geral objetivo específico que é a meta e aqui abaixo de cada meta nós temos as etapas que nos permitem chegar a este propósito tá bom voltando agora vamos para mudanças mudanças quando a gente fala sobre mudança na rotina a gente não tem mudanças muito drásticas né geralmente a gente trabalha com o método Kaizen que é lá da década de 1970 que traz para nós um processo de melhoria contínua e de pequenos investimentos feitos ali no nosso chão de fábrica na nossa indústria né então a gente não muda drasticamente aquilo que a gente faz não muda drasticamente as tecnologias não muda drasticamente os protocolos a gente sempre permanece com pequenas melhorias com pequenos incrementos já quando nós temos um projeto geralmente o projeto está ligado a essa questão aqui da inovação nós temos então tecnologias e investimentos expressivos há uma necessidade para isso claro nós estamos mudando então o contexto de produção dentro de uma indústria nós estamos inserindo uma novidade inserindo uma novíssima tecnologia que exige capacitação que vai mudar a vida da empresa que vai gerar um novo patamar da empresa então isso não poderia ser uma rotina já em termos de diretrizes para qualidade ambos os processos são normatizados só que de maneira geral quando a gente tem uma rotina nós podemos dizer que a rotina em si ela possui uma norma genérica a série ISO 9000 principalmente gestão da qualidade ISO 9001 agora quando a gente tem um projeto a norma para projetos que vem da PMBOK é a ISO 1006 e também o próprio PMBOK na verdade o que foi desenvolvido pelo PMI que é o nosso Project Management Institute que gerou o PMBOK por consequência gerou a ISO 1006 e toda uma série de requisitos para que a gestão de projeto seja implementada na nossa empresa e para que o projeto de fato ele saia do papel seja executado e tenha amplos resultados e por fim nós temos aqui em cima a questão do foco qual que é o foco da rotina e qual que é o foco do projeto o foco da rotina é orientado sempre para procedimentos processos repetitivos está bem claro aqui e orientado para atividades e tarefas no caso dos projetos não sendo processos repetitivos então vejam pessoal que a segurança do trabalho ela preza muito por ações que sejam focadas na atenção ao trabalho sempre e muitas vezes os trabalhos dos nossos trabalhadores são extremamente repetitivos e são extremamente desafiadores no sentido de manter a atenção claro não poderia ser diferente afinal nós estamos falando de uma rotina fabril nós estamos falando de uma rotina de trabalho que leva a produção de determinadas peças ou determinados produtos prontos agora quando a gente trabalha com o projeto o projeto em si ele vai trazer alterações a essa rotina para que justamente nós possamos evitar os riscos um exemplo muito claro se eu tenho a fabricação de um carro e a fabricação desse carro exige ali a presença de muitos seres humanos que trabalham operações repetitivas é um risco ergonômico assim como nós temos os nossos filetadores dentro dos frigoríficos lembram deles? nós falamos deles lá na NR36 em noções sobre segurança do trabalho então para que a gente evite essa questão da repetibilidade desse cansaço mental desse cansaço visual por parte do trabalhador nós inserimos um programa de melhoria contínua da segurança do trabalho dentro do qual nós temos um projeto que está ligado à ginástica laboral a cada uma hora duas horas três horas trabalhadas aquele trabalhador sai da linha de produção faz a sua ginástica laboral e depois retorna com a sua tensão renovada descansado com mais capacidade de voltar a um trabalho repetitivo que não é demérito fazer um trabalho repetitivo não é demérito algum é necessário agora o que é melhor ainda é fazer um trabalho repetitivo sem o risco ergonômico e seguro isso a gente só consegue por meio da implementação de um projeto ok vamos adiante então como se relacionam projetos programa e portfólio isso é um ponto interessante nós discutimos há pouco que um determinado projeto ele faz parte de um programa na verdade o programa ele engloba projetos que tenham similaridades temáticas e nós temos um portfólio que na verdade é a junção de todos os programas que a empresa executa então nós podemos dizer que o portfólio seria a base dos programas e os programas seriam a base dos projetos e hierarquicamente eles se ligam dessa forma tá certo vamos dar uma olhadinha em como isso acontece relação entre projeto programa e portfólio vejam a definição do portfólio aqui em cima refere-se a uma coleção de projetos ou programas que juntos facilitam a efetiva gestão do trabalho necessário ao alcance dos objetivos estratégicos então de novo portfólio se refere a uma coleção de projetos ou programas que juntos facilitam a efetiva gestão do trabalho necessário ao alcance dos objetivos estratégicos os programas e projetos não precisam serem interdependentes necessariamente isso é bem legal pessoal essa definição é bem interessante para que a gente possa entender que não há necessidade dos programas serem ligados entre si não há necessidade dos projetos serem ligados entre si de maneira nenhuma eles podem ser programas separados tematicamente parecidos mas podem ter as suas ações separadas se eu tenho por exemplo um portfólio ligado a gestão total da empresa a máxima gestão da empresa dentro desse portfólio de gestão eu vou ter por exemplo um programa de gestão da qualidade da empresa um programa de gestão da segurança do trabalho da empresa um programa de gestão ambiental e um programa de gestão da responsabilidade social quatro programas que por coincidência eles são diretamente ligados a normas da ISO levando-se isso em consideração dentro de cada programa eu vou operar projetos que ampliem a qualidade dos procedimentos no caso do programa de gestão da qualidade no caso de gestão da segurança do trabalho projetos para gerenciamento de riscos no caso da gestão ambiental projetos ligados a rotulagem projetos ligados a gestão de efluentes a própria gestão ambiental da empresa como um todo e no caso lá da responsabilidade social que é um programa eu tenho um conjunto de projetos que ampliem a visualização para a sociedade de que aquela empresa se preocupa com essa sociedade que ela não tem uma visão apenas de cumprimento da obrigação social eu gero empregos pago os meus impostos e acabou não os projetos que são ligados a responsabilidade social da empresa todos eles são ligados ao reforço de visão de que a empresa realmente se preocupa com a sua sociedade investindo por exemplo no paisagismo da cidade na melhoria dos corpos hídricos na não contaminação dos solos em programas de capacitação empregatícia para trabalhadores dos mais diferentes setores então nós temos projetos que são conduzidos dentro de programas e esses programas por sua vez se ligam ao portfólio que é o nosso guarda-chuva dando sequência nós temos ali nos níveis iniciais de maturidade a empresa define os projetos e indica os gerentes se organizada adota o método de gerenciamento de projetos então a gente entendeu o que é um portfólio um programa e um projeto e agora nós estamos já compreendendo o que é gerenciar um projeto embora nós já tenhamos falado para vocês o que é uma definição de gerenciamento de projetos vejam ali essas figurinhas desses carinhas simpáticos aqui cada qual pode ser compreendido como um gerente de projetos nós temos ali o projeto 1 o 2 o 3 o 4 o 5 e o 6 do ponto de vista estratégico eles podem fazer parte de um portfólio que podem ter um programa e dentro desse programa nós temos esses 6 projetos então do ponto de vista tático e operacional que já seriam níveis mais aprofundados de gestão do projeto ou gestão dos programas enfim cada um destes projetistas destes gerentes de projetos eles vão executar ações relacionadas não somente ao seu projeto mas eles se reportarão a um gestor do programa e esse gestor do programa se reportará provavelmente ao nosso empregador que é quem desenvolve o portfólio da empresa em termos de gestão tá vejam só a medida em que a empresa amadurece por mais que nós tenhamos projetos inseparados sendo internos a um programa ou não nós temos o reconhecimento de grupos de projetos que se gerenciados conjuntamente teriam benefícios de controles não possíveis se gerenciados individualmente então aqui a turminha dos projetos um, três e quatro possuem similaridades metodológicas na execução dos seus propósitos o dois coitado ficou isolado aqui porque o projeto dele é muito específico enquanto que o seis e o cinco formam aqui um novo grupo então quando nós gerenciamos o projeto ou os projetos da empresa em princípio o nosso foco é trabalhar com competências eu vou buscar um profissional que tenha a competência necessária para lidar com aquele assunto em específico que é o carro-chefe daquele projeto assim como eu vou contratar um outro profissional que lide com a gestão do projeto B com o projeto C com o projeto D e assim sucessivamente só que na medida em que nós temos um aprendizado sobre os métodos de trabalho desses gerentes então eu posso começar a pensar em sinergias em um primeiro momento as sinergias são feitas dentro das empresas infelizmente para redução de custos isso é fato vejam que numa determinada instituição ou numa determinada empresa numa indústria no setor de serviços quando a gente percebe que nós temos uma pessoa que se destaca como gerente de um determinado projeto logo essa pessoa é deslocada para gerenciar um outro projeto que pode estar dentro da sua própria experiência enquanto que o gestor daquele projeto que está recebendo o colega que é do projeto A por exemplo o colega do projeto A vai gerenciar o projeto B o gestor do projeto B está recebendo esse colega do A então logo logo a gente sabe que se a empresa tiver responsabilidade social os dois gestores vão trabalhar em conjunto só que se a empresa quiser reduzir custos o gestor do projeto B vai ser mandar embora é assim com as empresas as empresas não tem diversos setores diversos departamentos vira e mexe a gente percebe que as empresas elas coadunam departamentos colocam setores dentro de um determinado departamento e dentro desse departamento nós temos o papel do head hoje chama-se assim head o head de comunicações o head de recursos humanos o head de produção o head de segurança do trabalho todos esses são gestores gestores de projetos e quando a gente fala head é o termo cabeça é aquele cara que domina que tem o conhecimento é esse o sentido de falarmos sobre gerente de projetos hoje nós estamos lidando com heads e isso pode ser prejudicial porque tudo bem nós estamos cobrando desempenho dos nossos profissionais claro mas ao mesmo tempo que nós cobramos desempenho nós devemos dar a segurança de que aquele profissional ficará conosco claro a partir do momento em que ele já não é mais sinérgico com a nossa empresa aí faz sentido prescindir dos seus serviços só que durante a vida de trabalho daquele head daquele gestor de projetos se ele for sinérgico e se esforça pela empresa uma empresa que tem responsabilidade social vai mantê-lo para que ele possa auxiliar os seus pares no desenvolvimento de projetos isso é importante de ser colocado então voltando aqui para o nosso slide quando a gente percebe então essa sinergia entre estes gestores de projetos é porque nós estamos atingindo graus de maturidade mais elevados na gestão de projetos dentro da nossa empresa tá ainda dando sequência quando a gente cria vejam ali que nós temos a questão da sinergia de esforços aqui nós tínhamos nós temos na verdade os mesmos personagens do projeto 1, 3 e 4 que são gerentes destes respectivos projetos nós temos aqui o projeto 2 sozinho e o projeto 6 e 5 eles estavam aqui só em 2 em 2 gestores e de repente aparece mais um gerente de programa ó nós temos aqui projeto 1 projeto 3 projeto 4 então nós temos um gerente do programa A uma vez que existem similaridades e sinergias entre estes 3 projetos agora quando nós falamos sobre o programa B percebam que eu só tenho um projeto o projeto 2 então não é possível de se falar por exemplo que nós vamos desenvolver aqui um programa para o projeto 2 ele em si já é um programa é um programa formado por um projeto aqui na turminha do projeto 6 e 5 nós temos o gerente do programa B porque afinal são dois projetos que possuem sinergias entre si tá então este seria um grau de maturidade mais elevado aqui para nós em termos de gerenciamento de programas nós estamos impondo a presença de profissionais que são capazes de interagir com estes outros gestores fazendo com que eles possam evoluir também no atingimento das suas metas evoluir no atingimento de suas diretrizes daquilo que está estabelecido nos seus respectivos programas ou melhor projetos e vejam que aqui nós temos novamente a gestão estratégica dos programas e a gestão tática e operacional a gestão tática e operacional funciona justamente dessa maneira só voltando aqui para ilustrar para vocês as diferenças então quando a empresa está começando cada projeto age de maneira separada não há uma interação entre estes profissionais que gerenciam os respectivos projetos a nossa intenção como engenheiros de segurança do trabalho é adentrar a empresa reconhecer sinergias reconhecer similaridades nos projetos que são conduzidos e começar a reunir esses personagens e depois a criar programas com os seus respectivos gerentes para fazer com que nós tenhamos uma evolução e mais a frente claro um novo processo de sinergia ou de aumento de sinergia seria avaliar quais programas são similares entre si e criar um gerente de portfólio provavelmente entre o programa A e o programa B se eles forem programas similares tratarem de assuntos muito similares e tiverem métodos usuais métodos que podem ser entendidos como os mesmos métodos então a gente vai juntar esses dois programas em um único portfólio com um gestor de portfólio funciona deste jeito então a questão do gerenciamento de projetos programas e gestão do portfólio em si vejam então no nível maior de amadurecimento a empresa percebe que deve orientar os projetos aos objetivos estratégicos e passa a definir o que deve ou não ser mantido gerenciando o portfólio a partir dos indicadores e a partir dos objetivos é isso que toda empresa faz lembrem-se que é isso que pode definir a sua permanência ou a sua prescindibilidade da empresa se você atinge indicadores definidos pelos projetos e até mesmo supera os indicadores definidos pelos projetos a tua chance de ficar na empresa é muito grande a partir do momento em que você não demonstra capacidade de atingir esses indicadores de atingir as metas as etapas e por sua vez os objetivos então claro que você vai ser prescindido e um outro profissional entrará no seu lugar ou o gerente de um outro projeto gerenciará o projeto que você estava gerenciando é um tanto cruel mas na verdade a empresa ela vejam que na gestão de projetos nós estamos focados no atendimento a meta no atendimento a etapa no atendimento ao objetivo então ela quer agregar valor e um processo de agregação de valor óbvio que passa por esta análise de indicadores guardem essa palavra indicadores ok indicadores a gente vai falar muito sobre indicadores aqui na gestão de projetos para ficar bem claro para vocês indicadores na maioria dos casos são elementos quantitativos os quais nós podemos averiguar os quais nós podemos chegar mas também nós temos indicadores qualitativos a gente fala sobre isso mais para frente tá mas voltando aqui para apresentação vamos aqui evoluir um pouco a nossa análise então vejam ali olha esse x vermelho como ele é maldoso mas é entre aspas uma maldade inerente às empresas porque é lógico elas estão cobrando por obtenção de resultados estão cobrando por atingimento de indicadores de objetivos de metas etc então neste caso olha o coitado do gerente do programa B ou perdão do aqui do projeto né aqui era o nosso projeto número 4 não número 2 desculpem projeto número 2 ele que estava sozinho né projeto número 2 e aqui o gerente do projeto 1 ora mas o que aconteceu com esses caras por que que eles estão marcados com esse x vermelho meus amigos eles não atingiram o proposto eles não conseguiram atingir o que era necessário para aquele projeto muito mais nesse caso aqui do projeto 2 ele provavelmente não teve sinergia desde o começo com os programas A e B ficou um projeto isolado então na percepção do gestor de portfólio esse projeto tem que ser descontinuado uma vez que ele não conversa com o programa A e com o programa B percebem? então levando isso em consideração meus amigos por um exemplo bem lúdico por um exemplo bem claro a gente consegue compreender que muitas vezes não é por incompetência ou por falta de resultados muitas vezes a gente cria um programa na expectativa de que aquele programa vá atender um determinado propósito ou a gente cria um projeto na expectativa que aquele projeto vai atender um determinado propósito vai cumprir as suas metas e as suas etapas só que além disso sejam espertos para verificar essa situação um projeto precisa ser necessário para a empresa e nós gestores de projetos nós vamos identificar aquilo que não é mais necessário para a empresa como que a gente sabe se algo é necessário ou não para a empresa no geral a gente identifica que algo é necessário para a empresa a partir do momento em que aquele projeto em si se interrelaciona com os demais projetos de maneira que os elementos gerados pelo projeto 2 aqui no caso do slide eles são elementos necessários aqui para o projeto 3 aqui para o projeto 6 aqui para o projeto 5 então cada vez mais nós nos preocupamos em eliminar redundâncias se o projeto ele não atende ou não interage com os demais ele sequer está presente dentro de um programa ou ainda a gente percebe que ele se isola dos demais projetos já não tendo um porquê de existir então ele é eliminado conforme nós estamos vendo aqui e os demais projetos assumem as suas funções os projetos não precisam ser interdependentes mas eles precisam logicamente ter um certo grau de similaridade para que as ações aqui do nosso projeto 2 possam ser absorvidas provavelmente pelo projeto 3 ou pelo projeto 6 claro de acordo com a similaridade desse projeto 2 ao programa A ou ao programa B tá avançando um pouquinho mais aqui nós temos algumas definições mais interessantes para vocês vamos acompanhando aqui na tela vamos primeiro falando sobre o escopo do projeto o que é um escopo é a sua forma de composição digamos é aquilo mais escrito é o projeto em si é difícil a gente falar que se trata do projeto do programa ou projeto do portfólio mas é o documento ou o que se espera do documento que seja referente ao projeto que seja referente ao programa e que seja referente ao portfólio então estamos falando meramente de documentos o que se espera do escopo de um projeto o escopo do projeto ele é mais restrito a produtos entregáveis específicos ou seja ele não tem uma amplitude de produtos a serem entregues como nós temos num programa ou como nós temos num portfólio por sua vez um programa ele já tem essa maior amplitude de modo que nós podemos atingir expectativas da organização com um projeto por mais que nós queiramos atender expectativas da organização o projeto é muito mais restrito ao atendimento de expectativas de um determinado segmento da organização por exemplo eu vou atender as expectativas da CIPA eu vou atender as expectativas do SESMIT eu vou atender as expectativas do entregador do entregador não desculpem do empregador de segmentos da empresa mas que não necessariamente atendam a organização como um todo enquanto que no programa aí sim eu estou falando sobre o atingimento de expectativas da organização tanto que nós apesar de falarmos sobre um projeto de gestão de riscos o mais normal é falar sobre um programa de gerenciamento de riscos um programa de gestão ambiental um programa de gerenciamento da segurança do trabalho e não um projeto um projeto algo mais específico poderíamos dizer assim ah eu vou implementar na empresa um projeto para a instalação de um novo sistema de caldeiras e vasos de pressão na minha empresa ok eu estou atendendo só o setor só o setor que depende daquela daquela máquina ou ainda eu crio um projeto para adequação das máquinas da minha planta produtiva a NR12 aos anexos da NR12 legal é isso aí é um projeto eu estou atendendo apesar de estar atendendo as expectativas da organização o atendimento de expectativas é muito mais focado ali no nosso setor e não na organização como um todo isso não gera por exemplo uma certificação para a empresa por outro lado quando a gente fala sobre programa o programa pode gerar uma certificação eu vou ter a ISO 9001 a ISO 14001 eu posso ter a ISO 45001 posso ter a ISO 26000 embora não seja certificável mas eu posso ter essas normas dentro do meu escopo de trabalho então o programa é mais abrangente um projeto é mais restrito em termos de escopo voltando aqui para a nossa análise um portfólio é um escopo de negócio que muda com as metas estratégicas da organização então na verdade o portfólio ele dá sustentação aos programas porque ele vai muito de acordo com a visão com a missão e com os valores empresariais já com relação aos projetos em termos de gerência agora os gerentes de projeto tentam manter o mínimo de mudanças já que ele tem um caráter mais restrito então a minha o meu procedimento de modificação nas empresas é um procedimento mais ligado ali ao desempenho de pequenas mudanças mesmo na minha planta produtiva ou no comportamento de alguns trabalhadores então é algo realmente mais específico já quando a gente fala sobre programa nós estamos falando sobre expectativas em termos de mudanças em termos do próprio gestor ele pode ele acredita na verdade que ele tem condições que ele tem capacidade de mudar a própria mentalidade dele mesmo e a mentalidade dos seus parceiros dos seus trabalhadores dos seus stakeholders e eles mesmos podem promover mudanças comportamentais e já os gerentes de portfólio eles monitoram continuamente as mudanças num ambiente muito mais amplo o gerente de portfólio ele tem o caráter mais de monitoramento então dentro aqui do ambiente de gestão de projetos nós podemos dizer que o gestor de programas é aquele que tem uma responsabilidade muito maior porque ele é o promotor das mudanças comportamentais aqui da nossa organização já com relação a monitoramento e controle o monitoramento dos projetos é feito com base em etapas e metas isso aí a gente nós colocamos para vocês já de uma nós já colocamos para vocês de uma maneira mais adequada mas vejam que monitoração e controle das tarefas e do trabalho de criação dos produtos e do projeto então nós temos indicadores mais restritos agora quando a gente fala sobre programa nós estamos falando sobre estrutura de governança que é a estrutura de governança da empresa que tem muito relação ou muita relação melhor dizendo com a missão visão e valores da empresa já o portfólio monitoração do desempenho agregado e de indicadores de valor tanto valor financeiro quanto valores mais ligados a parte ética a parte de moral e por fim os sucessos o sucesso de um projeto é medido pelo prazo pelo orçamento e pelos produtos entregues conforme especificado então é algo muito mais focado esse monitoramento do programa em termos de sucesso nós temos para programas medidos em termos de rol novas capacidades e benefícios entregues e aqui no portfólio sucesso medido em termos de desempenho agregado nos componentes do portfólio então basicamente se eu quero entender se o portfólio funcionou eu quero ver o sucesso dos programas enquanto que se eu quero identificar se um determinado programa ele gerou um resultado satisfatório eu preciso verificar se a empresa adquiriu novas capacidades e novos benefícios que podem ter caráter permanente muito embora o programa ele se extingua da mesma maneira que um projeto ele tem um um tempo específico para sua realização né então se um projeto tem esse tempo específico para a realização os programas também o tem só que os benefícios advindos dos programas eles são muito mais duradouros e os benefícios advindos do projeto eles são muito mais focados em é orçamentos produtos é algo um pouco mais restrito isso não faz de um projeto menos importante que um programa na verdade se não fossem os projetos a gente não teria o programa eles são fundamentais mas eu quero fazer eles entender que aqui nós estamos lidando com uma situação a partir da qual o projeto em si ele precisa ser gerenciado para atingirmos metas e etapas bem definidas e o programa ele já estabelece a ligação entre missão visão valores e governança da instituição com os resultados desse projeto se a instituição tem valores solidários o que se espera é que os produtos advindos dos projetos eles também tenham valores solidários eles gerem valores solidários para a empresa eles obedeçam a valores solidários então a gente nunca vai ver por exemplo numa empresa que tem um valor de solidariedade na execução do projeto ou como valor da empresa logicamente a execução de um tipo de trabalho de um projeto que vise somente a produtividade uma meta do projeto aumentar a produtividade em 30% pô mas pera lá será que isso não vai extenuar demais a força de trabalho será que isso não é uma meta muito arriscada que vai promover um desgaste prematuro da força de trabalho das máquinas dos equipamentos será então a gente precisa por meio do programa verificar se o projeto executado dentro do programa está encaixado com missão visão valores e governança desta empresa tá certo aqui nós temos então algumas perguntinhas para vocês que nos orientam a executar um determinado gerenciamento de projeto por meio do gerenciamento de portfólio aqui nós estamos pensando no projeto em si embora nós estejamos falando em gerenciamento de portfólio aqui embaixo é interessante colocar para vocês que a partir do gerenciamento de portfólio é que nós podemos pensar no projeto então vejam primeira pergunta você tem uma ideia para fazer pergunte é interessante de se realizar por que que é interessante segunda ideia é viável economicamente falando e em termos de recursos que a empresa tenha será que dá para fazer ou será que eu vou ter que fazer um enorme investimento para tornar essa ideia realidade muitas vezes por mais que nós tenhamos falado lá para trás olha a gente vai ter que ter um investimento vultoso para fazer com que a inovação seja aplicada isso é uma característica de projeto ok mas isso tem um limite o limite é o limite da aceitação do gestor da empresa do empregador então a gente precisa se perguntar se a execução desse projeto de fato é viável do ponto de vista dos recursos que a empresa dispõe para investimentos em inovações além disso se nós entendemos que é interessante que é viável vamos fazer vamos a partir dessa ideia do vamos fazer é que a gente começa a juntar competências para nos transformarmos em uma gerência de projetos e dentro do vamos iniciar é que a gente segue esses quatro esses três passos que estão aqui o primeiro é a identificação de requisitos para de fato a gente iniciar o que a gente precisa para botar a nossa ideia em prática é colocar no papel primeiro vamos planificar qual é o tempo que eu vou levar para executar esse projeto quais são os recursos financeiros ou quais são os recursos em termos de mão de obra quais são as competências que eu preciso eu vou trabalhar especificamente com engenheiros de segurança do trabalho ou para isso eu vou precisar do nosso representante maior da CIPA vou precisar de um médico do trabalho vou precisar de um representante do empregador vou precisar de um gestor administrativo vou precisar de um ente externo talvez um auditor fiscal do trabalho ou alguém que capacite esses trabalhadores externamente falando com outros conhecimentos que não são possíveis de serem ministrados naquele momento para os nossos trabalhadores então a gente começa a pensar em quais são os requisitos que devem ser atendidos para a gente começar de fato a praticar esse processo depois adequação dos distintos interesses preocupações expectativas dos stakeholders dos nossos parceiros um projeto gente ele não é feito só pela cabeça do projetista eu mesmo já fui projetista na minha vida aliás ainda sou por exemplo não de projetos logicamente desses de cunha empresarial volto a dizer mais da área da extensão e agora também da área acadêmica para vocês terem uma noção na Universidade Estadual de Maringá eu fui convidado para fazer o gerenciamento de projeto de criação de um mestrado profissional em cooperativismo que está sendo conduzido ou pelo menos em nível de projeto está sendo aventado pelo departamento de agronomia e pelo centro de ciências agrárias então neste caso eu posso dizer poxa eu fiz o projeto veio da minha cabeça óbvio eu criei o o projeto executivo criamos também o regimento interno agora ele precisa tramitar por todas as instâncias da UEM só que antes disso logicamente que nós tivemos a contribuição de outros professores de outros departamentos para a gente poder construir um projeto que atenda aos interesses não somente da universidade mas que atenda aos interesses também da comunidade externa dos prováveis alunos deste programa de mestrado percebem então estou citando este exemplo porque eu considero como stakeholders como parceiros do processo todos aqueles que podem ser atingidos de maior ou menor monta e dentro de uma empresa quando nós falamos em segurança do trabalho na maioria dos casos o parceiro principal ou os dois parceiros principais de um lado o empregador de outro lado as representações dos empregados se é uma empresa pequena que não conta com a CIPA aí nós devemos falar com um representante dos empregados com um formador de opinião com aquela pessoa que nos trará a visão do trabalhador sobre o projeto que está sendo desenvolvido gente não adianta de nada eu criar um projeto da minha cabeça sem ouvir os meus pares o risco que eu tenho desse projeto ou deslanchar e funcionar 100% ele existe mas é muito pequeno mas o risco desse projeto dar errado por não atender expectativas é muito grande ou ainda o risco acessório né de repente nós estamos trabalhando com um projeto que foi criado pelo gestor de projetos pelo engenheiro de segurança do trabalho é da cabeça dele e tem muito ali da pessoalidade tem muito da personalidade tem muito tem muito do próprio profissional ali naquele projeto e de repente é um projeto bom só que no meio do caminho algumas inserções algumas modificações terão que ser feitas e um projeto que é feito por uma única pessoa às vezes tem aquela questão de ego sabe ah mas você vai mudar esse ponto que eu planejei tão bem às vezes o gestor de projetos não é muito receptivo a mudanças então por isso é que eu já alerto vocês para gerenciar um projeto não adianta querer criar ele do zero da sua cabeça você pode criar o escopo o boneco do projeto um pensamento um rascunho sobre metas e sobre etapas mas a gente precisa considerar quem são os nossos stakeholders os nossos parceiros e nós precisamos considerar ainda além disso logicamente a questão das suas expectativas dos seus interesses do atendimento das suas necessidades ok da mesma maneira que nós falamos sobre necessidades humanas lá em noções de segurança do trabalho se você tem a certeza que as necessidades dos trabalhadores as necessidades dos parceiros estão sendo atendidas pelo projeto a chance do projeto dar certo claro é muito maior ok além disso vamos voltar ali no slide nós devemos estabelecer um entendimento sobre o balanceamento de restrições do projeto ora nós consideramos a identificação dos requisitos e nós identificamos também as restrições ou seja o que há de impedimentos para que nós possamos de fato ter o atendimento das necessidades por meio desse projeto o que atrapalha quais são as restrições e a gente precisa balancear tais restrições para que o andamento do projeto se dê da melhor forma possível balancear restrições logicamente é uma arte que demanda muito empenho que demanda muito entendimento que demanda muito análise das consequências que podem ser geradas a partir da não resolução dessas restrições agora qual é a relação entre projeto e planejamento estratégico se lembrem que isso estava no escopo aqui do nosso debate inicial relação entre projeto e planejamento estratégico vamos lá dar uma olhadinha na versão de 2008 do PMBOK ele tem versões mais recentes logicamente mas essa é uma versão bem interessante para nós também então o que é um projeto o que é um planejamento estratégico vejamos os projetos são um meio de organizar atividades que não podem ser abordadas dentro dos limites operacionais normais da organização compreendemos isso você já sabe perfeito agora os projetos em programas ou portfólios são um meio de atingir metas e objetivos organizacionais geralmente no contexto do planejamento estratégico olha que interessante o objetivo do gerenciamento de portfólios é maximizar o valor do portfólio através do exame cuidadoso de seus componentes os projetos programas e outros trabalhos relacionados projetos que contribuem pouco podem ser excluídos do portfólio entenderam? para a gente poder fazer eles entender um pouco melhor pensem da seguinte maneira um projeto ele não é necessariamente um planejamento estratégico porque o planejamento estratégico ele contém uma série de elementos que permitem com que haja revisões contínuas e melhorias contínuas um projeto pode ser embasado numa melhoria contínua sem dúvida nenhuma mas o projeto sozinho ele é muito mais uma peça de um programa o programa ele tem um caráter um pouco mais permanente pode não ser permanente permanente pela vida toda da empresa o portfólio sim o portfólio ele é permanente pela empresa porque está atrelado a missão visão e valores então algo que tem um caráter permanente logicamente que está ligado ao planejamento estratégico da empresa um planejamento de melhoria contínua de atingimento de metas e de etapas para melhoria da produção para obtenção de mais lucros para redução dos custos para uma melhoria na gestão dos departamentos para que nós possamos aumentar a produtividade dos departamentos para que nós possamos também reduzir os riscos laborais então todas essas situações que eu estou mencionando para vocês são situações gerenciáveis dentro de um portfólio e que podem estar dentro do planejamento estratégico já um projeto não está necessariamente dentro do planejamento estratégico até por conta de seu caráter temporal óbvio que ele gera subsídios e contribui para a obtenção de metas ligadas ao planejamento estratégico da empresa mas não queremos dizer que o projeto em si é um planejamento estratégico ele faz parte de um planejamento estratégico desde que o projeto esteja ligado a um programa e desde que esse programa esteja ligado ao portfólio lembra do desenho daquelas pessoinhas duas delas foram eliminadas entendeu-se que o projeto dois e o projeto um eram projetos que já não eram necessários que já não contribuíam para o planejamento estratégico então faz parte do planejamento estratégico eliminar projetos que não contribuam mais com a evolução da nossa empresa tá vamos adiante aqui nós temos um modelo para explanar a vocês é o modelo do Casaroto e colaboradores de 1999 que nos permite avaliar como que nós temos ali inserção de projetos a inserção de programas é interessante que a gente perceba isso da seguinte visão vamos concentrar aqui a nossa visão em cima tá a empresa é reconhecida por ter a sua visão missão e valores tá todo mundo sabe disso cada empresa tem a sua missão a sua visão e os seus valores muito bem definidos tá que isso seja colocado além disso para que nós possamos cumprir a missão a visão e os valores nós temos um planejamento de longo prazo e um planejamento de médio prazo esta área em cinza que vocês estão vendo que seria tida como de mais alto grau de gestão é onde nós temos aqui o nosso planejamento estratégico o planejamento estratégico define quais são os programas a estratégia ou planejamento estratégico é pra gente definir dentro de cada programa quantos projetos eu quero ter qual vai ser o meu portfólio e também quais devem ser as metas anuais para que nós possamos sair de um determinado ponto no presente e nós possamos atingir um determinado ponto no futuro com uma situação melhorada então aqui nós temos algumas metas anuais essas metas anuais elas podem ser separadas aqui em A B C e D nós temos algumas medidas que são consideradas como medidas não desdobráveis que podem nos permitir criar um plano de ação e as medidas desdobráveis ou seja são aquelas que podem que permitem na verdade certas inovações elas também possuem as suas metas anuais A, B, C e D para criarmos inovações e projetos então aqui pela análise desse material a gente consegue verificar o seguinte que é inerente ao planejamento estratégico ter a compreensão de quais são as medidas não desdobráveis ou seja aquelas medidas que fazem parte do escopo normal aquilo que é rotina e dentro de cada rotina eu tenho um plano de ação para conduzir essa rotina da melhor forma possível e entender quais são as medidas desdobráveis ou seja onde que eu posso modificar o que eu posso modificar e jogar uma inovação ou um projeto logo ali tá a ideia é que os novos produtos e os novos processos eles sejam oriundos dos nossos projetos e assim a gente consegue planificar os projetos dentro apenas das ações desdobráveis apenas para salientar mais uma vez para vocês que o projeto ele é conduzido dentro daquilo que me dá margem de manobra enquanto que aquilo que não me dá margem de manobra aquilo que é muito fixo geralmente eu não consigo executar nenhum tipo de projeto para melhoria da empresa então vejam só o que o PMBOK nos traz os projetos são normalmente autorizados como resultado de uma ou mais das seguintes considerações estratégicas internas ou externas isso faz parte da análise de mercado de uma empresa primeiro uma demanda do mercado ou da sociedade por exemplo uma companhia automobilística autorizando o projeto de carros mais econômicos para atender a esquecer de gasolina ok ou ainda uma oportunidade ou uma necessidade estratégica por exemplo uma empresa de treinamento autoriza um projeto para criar um novo curso para aumentar a sua receita ou dentro da empresa se a gente percebe uma oportunidade significativa nós queremos abrir uma unidade da nossa empresa no Paraguai que seria algo assim legal as empresas do setor agropecuário trabalham dessa forma eu tenho uma unidade de uma empresa aqui no Paraná outra unidade no Mato Grosso do Sul uma terceira unidade em São Paulo e de repente eu percebo uma oportunidade de inserção de uma unidade da minha empresa lá no Paraguai então a oportunidade que eu enxergo é criar um projeto para treinamento dos meus trabalhadores para que eles possam aprender o idioma neste caso espanhol castelhano o idioma que o Paraguai fala além de aprender um pouquinho sobre usos e costumes daquele país então eu crio um programa para atender uma oportunidade de mercado para que a minha empresa evolua para que a minha empresa encontre um novo momento em seu atendimento mercadológico e também logicamente uma oportunidade de ampliação dos seus próprios lucros por que não então são duas as forças geralmente que estabelecem essa situação a demanda do mercado ou oportunidade de necessidade estratégica no campo da segurança do trabalho eu diria para vocês que os dois elementos exercem forças muito semelhantes ao mesmo tempo em que nós temos uma oportunidade para fazer com que os nossos trabalhadores sejam mais engajados na segurança do trabalho dentro da própria empresa a própria sociedade também exige com que a nossa empresa obedeça os princípios de segurança do trabalho e se preocupe acima de tudo com a integridade física e mental desses trabalhadores em cima disso é importante frisar que as duas forças exercem influência para que os gestores de projetos dentro das empresas possam criar projetos que atendam essas demandas externas ou demandas internas perfeito vamos adiante outras origens para a gente poder detectar quais são as origens dos nossos projetos primeiro uma solicitação de um cliente por exemplo uma companhia de energia elétrica autorizando um projeto de construção de uma nova subestação para atender a um novo parque industrial é uma demanda específica de um cliente no campo da segurança do trabalho nós poderíamos exemplificar isso como uma determinada região de comercialização de produtos metalúrgicos exige que a empresa apresente certificação na área de gestão da segurança do trabalho a empresa não tem então seria um projeto instalar este sistema de gestão no caso é um país europeu então a gente tem que pensar mais na OUSA de 18.001 embora ela seja um sistema de gestão um pouquinho mais antigo é de 2008 se a gente pensar no sistema mais novo a gente tem que pensar na ISO 45001 pois bem outro ponto um avanço tecnológico por exemplo uma empresa de produtos eletrônicos lança novo notebook mais rápido e menor após avanços em tecnologias para memórias e circuitos isso gente é muito pertinente quando a gente fala sobre a NR12 vocês se lembram muito bem lá na nossa aula de noções sobre segurança do trabalho que nós falamos sobre as oportunidades de adequação de uma norma regulamentadora e nós falamos sobre o setor de panificação no setor de panificação em 2010 percebeu-se uma grande necessidade de se criar pelo menos algumas novas diretrizes para que as máquinas de panificação elas também fossem normatizadas dado o fato de que muitos padeiros infelizmente muitos padeiros eles tinham ferimentos nas suas mãos esmagamentos choques elétricos por conta de máquinas que obedeciam padrões que existiam mas para outras máquinas para máquinas maiores máquinas de caráter industrial não as máquinas menores para serem operadas em padarias então houve todo um trabalho de adequação da norma e isso logicamente permitiu a geração de novas tecnologias 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 mais seguras aos trabalhadores que de certo precisaram ser trabalhadas junto aos panificadores junto aos padeiros para que eles estivessem de fato capacitados a utilizar aquelas aquelas novas máquinas então houve uma oportunidade de evolução tecnológica e por conta disso a oportunidade de se criar um determinado projeto e também podemos dizer que se tratou de um exemplo ligado a requisitos legais afinal houve a adequação da norma assim como nós temos portarias resoluções decretos e outras situações legislativas outras situações legais que nos permitem ou que nos fazem necessitar de novos projetos de novas situações isso é importante de colocar para vocês avançando e quais são os setores que se encarregam da gestão de projetos na organização bom em termos de setores nós temos setores variados é importante que a gente coloque para vocês pessoal que a responsabilidade de criação de projetos no que tange a engenharia de segurança do trabalho geralmente é do engenheiro de segurança do trabalho e também é do SESMIT ok que isso fique claro estes são os responsáveis por esta situação agora geralmente esses profissionais eles podem estar numa empresa que exerce as suas ações dentro de um sistema mais ligado a ISO 1006 por exemplo e a ISO 1006 ela estabelece para nós como um dos requisitos necessários a questão do estabelecimento do escritório de projetos escritório de projetos poxa mas o que é isso né claro não é um órgão exclusivo né ou melhor apesar de ser um órgão exclusivo melhor dizendo ele não é digamos obrigatório nas empresas eu preciso sim ter um gestor em direção e gerências funcionais que gerencie o projeto o programa o portfólio perfeito mas a denominação do local onde eles fazem esse tipo de gestão por mais que possa ou não existir um local físico para essa atribuição quando existe é um escritório de projetos ou seja é um local dedicado para a a composição de ideias é uma casa das ideias dentro de uma empresa é por lá que eu vou juntar eventualmente vou fazer as minhas reuniões vou fazer as minhas projeções é eu vou juntar o gerente de portfólio vou juntar os meus gerentes de programas e vou juntar os meus gerentes de projetos para fazer reuniões estratégicas cobrando resultados avaliando o andamento dos projetos e também eu posso até ter um ambiente criativo dentro do contexto da economia criativa falando sobre salas invertidas as salas invertidas para vocês terem uma noção ela é um pouco diferente daquela sala de aula convencional que nós temos o quadro de giz ou o quadro branco à frente da sala e nós temos as carteiras uma enfileirada atrás da outra como se fosse um sistema de educação bancária uma sala invertida na verdade é quando nós temos mesas ao centro e todas as paredes da sala elas podem servir como paredes para a gente poder desenvolver ideias colocar post-its stickers a gente pode escrever pode planejar pode criar fluxogramas pode projetar informações com os projetores multimídia então é uma sala que suscita criatividade é um escritório que suscita criatividade é um escritório que monitora o tempo todo a execução desses projetos de maneira a cumprir e fazer cumprir com todos os objetivos desses projetos em si então o escritório de projetos é um elemento que pode ser fundamental em todas as empresas vejam que o escritório de projetos não precisa ser necessariamente um local físico mas onde nós tivermos os gestores conversando entre si trabalhando em conjunto aí sim eu tenho um escritório de projetos tá nós temos alguns tipos logicamente né nós temos uma equipe autônoma que pode ser terceirizada que ela pode realizar desde os processos de iniciação até o encerramento de projetos e também nós podemos ter equipes internas às empresas do ponto de vista de segurança do trabalho o que eu mais percebo são gestões internas de projetos então as gestões estão aqui dentro da empresa em conjunto com as operações das empresas ou como organismo de staff aqui na alta administração geralmente está por aqui a nossa gestão de projetos mas existe também vantagens em nós termos gerentes externos de projetos ou gerentes autônomos de projetos autônomos são projetos muito pontuais projetos que talvez não façam parte plenamente ali do nosso planejamento estratégico da empresa mas em um determinado momento identificou-se que o projeto é necessário então para evitar a criação de um projeto específico a gente pode digamos entre aspas terceirizar terceirizar a execução desse projeto para uma equipe especializada externa perfeito? então nós podemos trabalhar desta maneira dando continuidade então vamos aqui avançar mais um pouquinho nos nossos slides nós temos o Chief Project Officer ou Principal Executivo de Projetos ênfase sobre o processo de iniciação até encerramento do projeto aí nós estamos falando sobre um elemento interno às empresas tá bom? Chief Project Officer ou Principal Chief Project Principal quando a gente fala sobre escritório de projetos dentro da empresa ou Executivo de projetos nós temos quando nós falamos do Executivo de projetos nós estamos falando basicamente do gerente de portfólio enquanto que o Chief Project Officer ele reúne todos os nossos gestores gestores de projeto programa e até mesmo gestor de portfólio e aqui é que acontece todas as interações entre os personagens vejam só então nós temos aqui no CPO a interface com a alta gerência e com os nossos parceiros os stakeholders nós temos também o desenvolvimento do planejamento estratégico de projetos podemos ter planejamento estratégico de projetos não é algo excludente mas é algo muito mais comum ligado a programas as decisões de negócios sobre os novos projetos as propriedades e recursos a supervisão dos projetos aí quando a gente fala sobre projetos estratégicos são os projetos que são mais necessários para a empresa naquele momento supervisão do sistema de gerenciamento em âmbito organizacional a conscientização e capacidades em gerenciamento de projetos e a análise de projetos toda vez que eu quero criar um projeto novo é o CPO ou o executivo de projetos é que vai determinar se eu posso ou não trabalhar com esse projeto se o projeto é viável se o projeto tem recursos se o projeto ele vai demandar algum tipo de investimento extra da empresa dentre outros aspectos perfeito também nós temos o Project Support Office ou Escritório de Apoio a Projetos considerando processos de planejamento até o encerramento a gente chama ele de PSO Escritório de Apoio a Projetos Bom pessoal essa questão de nós termos um CPO ou um PSO vai depender muito da estrutura de cada empresa eu diria a vocês que empresas maiores que tem o número de colaboradores por volta de 2 mil colaboradores 2.500 colaboradores vale mais a pena você ter uma gestão interna dos projetos dos programas e do próprio portfólio como um órgão staff ali da alta gerência ou da alta direção da alta cúpula da nossa empresa e aí a gente vai investir num CPO o CPO que vai ser o nosso um órgão mais complexo vocês viram que nós temos ali várias oportunidades de interação análise e acompanhamento de projetos agora se eu tiver uma empresa menor 100 funcionários 50 funcionários é interessante que a gente fale sobre o PSO que é o nosso escritório de projetos e é justamente nesse escritório de apoio a projetos que o engenheiro de segurança do trabalho pode auxiliar no sentido de criar projetos para os mais diferentes setores da empresa neste caso de empresas que tem o PSO são empresas que podemos dizer elas tem um planejamento estratégico para o seu crescimento ela tem o seu próprio portfólio tem programas só que se trata de uma empresa que ela atua em segmentos mais restritos de mercado então eu não preciso ter tantos projetos ou tantos programas então basta que eu tenha um PSO que pode estar ligado ao próprio SESMIT o próprio SESMIT pode assumir o papel do PSO justamente para fazer projetos elaborar projetos monitorar projetos acompanhar e analisar seus resultados dentro dos mais diferentes setores dessa empresa ok então PSO é mais voltado para empresas menores o CPO é mais voltado para empresas grandes e além disso nós temos o Project Management Office que é o PMO o que o PMO faz afinal ele supervisiona e é responsável por projetos com enfoque sobre processos de planejamento até encerramento do projeto na verdade pessoal ele é um pouco parecido com o PSO ele é um pouco parecido e é uma estrutura dedicada a gestão de projetos só de projetos esses projetos aqui gerente de projeto 1 gerente de projeto 2 gerente de projeto 3 estes gerentes de projetos se reportam ao PMO Project Management Office e esse sujeito aqui é que vai dar as diretrizes para que estes projetos avancem adequadamente então nós podemos dizer que o gerente de projeto 1 ele funcionaria mais como um executivo do PMO é uma forma diferente de se pensar o gerenciamento das empresas nós poderemos criar dentro das empresas um PMO de segurança do trabalho e esse PMO de segurança do trabalho se eu falo para vocês ah vamos criar parece que eu estou querendo criar um novo órgão na empresa mas não eu só estou querendo enaltecer a função do SESMIT o SESMIT de certa maneira é um PMO junto com a SIPA junto com os próprios trabalhadores mas muito mais no sentido de se eu sou engenheiro de segurança do trabalho de uma empresa eu sou responsável pelo PMO vou colocar na linha de campo lá no trabalho lá no front end eu vou colocar os técnicos de segurança do trabalho e eles vão ser os meus gestores de projetos olha eu quero fazer um projeto sobre uso de EPIs eu quero fazer um projeto sobre adequação de máquinas e equipamentos para instalação de novas tecnologias talvez sensores optoeletrônicos ou ainda eu quero fazer um projeto de saúde mental com os meus trabalhadores eu sou responsável pelo PMO como engenheiro de segurança do trabalho os meus técnicos de segurança estarão lá a campo para gerenciar os projetos específicos isso para a área de segurança do trabalho é o mais utilizado ah professor então qual que é a diferença do PMO PSO e CPO bom só voltando o CPO que é o Chief Project Officer ele é uma estrutura maior é uma estrutura que não cuida de projetos somente ligados à área de segurança do trabalho eu tenho então por exemplo a intenção de instalar numa determinada empresa a gestão da segurança gestão ambiental gestão de responsabilidade social e gestão da qualidade então quero instalar tudo isso dentro da minha empresa eu não posso me utilizar de um PMO para isso um PMO é muito simplório até porque o PMO gerencia projetos o CPO faz gerenciamento de programas e projetos então é algo muito mais relevante podemos dizer assim em termos de importância e aprofundamento da complexidade já o PSO o PSO ele pode ser compreendido como um elemento de gestão de programas e de projetos para setores das empresas isso pode ser aplicado dentro da área de engenharia de segurança do trabalho pode mas sinceramente não é o mais comum o mais comum é o PMO porque dentro do SESMIT eu posso estabelecer uma estratégia como essa que eu comentei com vocês que é a do engenheiro de segurança do trabalho ser o responsável pelo PMO e os técnicos de segurança do trabalho ou digamos que eu não tenha técnicos disponíveis mas eu tenha trabalhadores representantes da SIPA legal então eles podem também ser gerentes de projetos desde que eles tenham a capacitação necessária para agir dentro desses projetos que nós colocamos que nós elaboramos dentro ali do nosso SESMIT e da mesma maneira se nós pensarmos numa empresa que não depende ou que não necessita tecnicamente de um engenheiro de segurança do trabalho nós vamos colocar por exemplo o representante maior da SIPA como representante aqui do PMO ele tendo conhecimento de gerenciamento de projetos logicamente e nós podemos colocar os demais SIPA como gestores de projetos específicos para fazer cumprir aquilo que a SIPA estabelece ano após ano que são seus planejamentos anuais esses planejamentos eles podem virar programas ou melhor projetos eles podem virar projetos e na medida em que viram projetos a gente pode executar a gestão desses projetos por meio deste método do PMO é um método muito interessante ao meu ver agora em termos de origens só para a gente avançar já para as temáticas finais da aula de hoje para a gente não exagerar na questão do tempo vejam as etapas comigo ali na tela a primeira etapa vamos elaborar um projeto quero elaborar um projeto quero que vocês elaborem um projeto vamos pensar dessa maneira a minha primeira etapa é um processo de iniciação o que a gente faz nessa iniciação então a gente identifica a oportunidade indo de origem da ideia ao início do projeto então a gente vai definir o conceito do nosso projeto nós vamos definir quem vai fazer estudos dirigidos para identificarmos as oportunidades nas quais o projeto se encaixa e além disso nós vamos decidir começar faz parte do planejamento estratégico empresarial a faz está ligado a visão a missão e os valores da empresa está então nós estamos habilitados a começar este projeto que é o processo de iniciação já a segunda etapa que está aqui na tela agora processos de planejamento execução controle encerramento bom se eu estou colocando para vocês que o projeto tem duas etapas na verdade é apenas para simplificar o entendimento para simplificar um pouco a história porque na verdade a gente poderia segmentar as etapas de execução de um projeto de uma maneira muito mais aprofundada na verdade a gente poderia entender por exemplo que o planejamento do projeto é uma fase a escrita do projeto é uma outra fase a execução do projeto é uma terceira fase e o controle do projeto é uma quarta fase se for um projeto que ele tem um controle em definitivo e nós podemos fazer uma avaliação formativa a partir daí a gente vai para o encerramento que é a nossa última etapa e o projeto é extinguido agora se nós temos a perspectiva que nós vamos ter mais uma rodada desse projeto que é um projeto que vai demorar por exemplo 24 meses então eu posso novamente voltar para um planejamento após a avaliação daquilo que deu errado executar as novas ações controlar essas novas ações para aí sim encerrarmos as ações dentro da empresa funciona dessa maneira portanto tá então levando-se tudo isso em consideração nós temos essas duas etapas que são etapas fundamentais no desenvolvimento dos processos né e aí é que vem a pergunta engenheiros de segurança do trabalho qual é o papel de vocês como gerente de projetos o que que vocês precisam fazer quais são os pontos que vocês devem se atentar quais são os elementos que nós precisamos buscar no sentido de nos tornarmos bons gestores de projetos também lembram-se que no princípio da aula a gente falou muito sobre a questão do da gerência de projetos ser algo inerente ao engenheiro de segurança um filão de trabalho se nós estamos dentro da empresa e nós sabemos gerenciar projetos cara isso é fundamental a gente vai se manter no emprego e vai agregar valor à empresa olha que coisa bacana vamos evoluir então vamos lá qual que é o papel de um gerente de projetos em termos de definição trata-se da pessoa designada pela organização executora para atingir os objetivos do projeto distinguir entre gerente de projeto e gerente funcional tá a gente precisa ter aqui um entendimento muito claro o gerente de funções é o gerente que vai coordenar as ações de produção independente de qual produção seja se eu produzo peças se eu produzo produtos de alta tecnologia se eu forneço algum tipo de serviço para alguém o gerente funcional é aquele que vai garantir a funcionalidade e a eficiência dos processos produtivos para que a gente possa entregar aquela rotina de trabalho dentro daqueles indicadores de qualidade que nós estabelecemos agora um gerente de projeto por outro lado é aquele sujeito que será responsável por identificar o cumprimento das metas das etapas e também dos indicadores de valor agregado dos indicadores de cumprimento de metas de um determinado projeto perfeito aqui nós temos um asterisco para chamar a atenção de vocês alvo em cuja direção o trabalho deve ser orientado uma posição estratégica ao ser alcançada ou a um objetivo a ser atingido um resultado a ser obtido um produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado ou seja o projeto é este alvo nós devemos apontar para esse projeto de uma maneira muito clara de uma maneira muito incisiva todas essas questões aqui uma posição estratégica a ser alcançada um objetivo a ser atingido um resultado a ser obtido produto a ser produzido ou serviço a ser realizado tudo isso é um projeto e o gestor de projetos o gerente de projetos é o profissional responsável pelo cumprimento de todas essas questões ligadas a este projeto em si é ele que vai ser designado para atingirmos os objetivos do projeto vejam que assim como nós temos aquela questão do gerente de projetos ou melhor do projeto em si ter um caráter temporal nós também temos a função do gerente de projetos em caráter temporal eu posso ser escolhido para criar um projeto de capacitação dos trabalhadores com relação a trabalhos confinados a entrada em silos secadores na parte de grãos na agricultura ok eu vou fazer esse projeto vou planificar com todos os elementos que eu demonstrei para vocês e vamos chegar a um determinado ponto em que o projeto acaba afinal todos foram capacitados todos estão com alta compreensão neste assunto quer dizer não precisa mais do projeto o projeto ele já se tornou obsoleto desnecessário um projeto que já não atende mais aquilo que a empresa precisa levando-se isso em consideração então a minha gerência de projetos ela tem um prazo que é o mesmo prazo do projeto em si atingimos o objetivo o projeto acaba o gerente perde a sua função ele pode ser deslocado para outros projetos que ainda demandam gerenciamento funciona desse jeito o perfil do gerente de projetos vamos lá ser capaz de comunicar com todos os stakeholders então ele tem que ter uma capacidade comunicativa e eu diria mais uma capacidade de cativar as pessoas com as suas ideias muito aprimorada não é convencer alguém a gente não está para convencer ninguém mas nós estamos como gerente de projetos para animar as pessoas e fazê-las acreditar que as nossas ideias dão certo que as nossas ideias são capazes de cumprir com os objetivos que são ligados a esse projeto e acima de tudo são ideias que estão ligadas aos valores da empresa então essa questão de animar de cativar de fazer as pessoas acompanharem o seu ritmo e auxiliá-las a cumprir com os objetivos essa capacidade é fundamental outra situação ser líder usar empatia motivação e espírito de equipe bom o único que de vamos dizer assim de algo que eu particularmente não concordo é essa terminologia de motivação que está bem aqui no centro aqui motivação cada pessoa tem a sua motivação não é meu papel como engenheiro de segurança do trabalho motivar ninguém a motivação já está na pessoa eu preciso criar modos e utilizar-me de artifícios para incentivar para incentivar aquela pessoa a acender a sua motivação para que ela possa exercer o seu trabalho em equipe e de maneira colaborativa e criativa fala não eu vou ajudar eu vou cumprir com esse papel certamente esse projeto vai agregar demais na nossa vivência na qualidade dos nossos trabalhos na redução de custos agregação de valor a empresa isso é importante nós temos que ter essa capacidade você tem essa capacidade você se julga líder se você se julgar como uma pessoa não líder o que é muito comum eu vejo por aí não é defeito nenhum não é demérito das pessoas você vai ter que treinar essa capacidade o líder não é aquele cara que fala bonito não é aquele cara que tem as melhores ideias mas é um cara que inspira é um cara esforçado é um cara que a empresa reconhece como um grande valor não somente do ponto de vista intelectual e criativo mas também do ponto de vista pessoal um cara ético uma pessoa que que sabe lidar com a sua prática profissional da maneira mais correta possível isso já é grande parte de ser um líder outra situação daí eu vou colocar aqui mais o slide em tela cheia mesmo habilidades técnicas inerentes ao projeto mas não precisa ser um especialista no assunto do projeto fato habilidades gerenciais conhecimento e experiência em gestão de projetos ou do project management program do PMP ou experiência em gestão de projetos tanto faz e aqui a questão antes de iniciar um projeto é este vídeo aqui que se encontra no youtube vocês poderão vê-lo posteriormente caso vocês tenham interesse que são as questões antes de iniciar um projeto tá bom e quem são as partes interessadas no projeto nós estamos aqui respondendo questões nós estamos aqui apresentando informações para vocês sobre quem faz parte dos projetos quem está interessado no projeto de uma maneira bem rápida nós temos aqui alguns personagens chave que vocês vão precisar atender na hora de criar os seus projetos na hora de gerenciá-los também tá primeiro sujeito patrocinador ou sponsor este sujeito é quem fornece os recursos financeiros seja em dinheiro ou em espécie para a gente poder realizar o nosso projeto ok bom geralmente é o empregador principalmente na área de segurança do trabalho o empregador é quem praticamente fomenta todos os projetos na área de segurança do trabalho sejam aqueles mais de caráter operacional ou até mesmo aqueles de caráter humano como seria a CIPAT por exemplo aliás a CIPAT ela apesar de ser algo corriqueiro nas empresas a gente não encaixa como rotina porque a CIPAT tem uma temática diferente ano após ano ela tem a sua temática diferenciada então ela deve ser encarada como um projeto um projeto acima de tudo cativante que faça com que os nossos trabalhadores se engajem mais na sua tarefa de cumprir e fazer cumprir os requisitos das normas regulamentadoras além disso o sponsor desempenha o papel de defensor político junto aos níveis mais altos de gestão misando a obtenção de apoio e promoção dos benefícios do projeto isso considerando logicamente empresas maiores projetos projetos que não são necessariamente ligados à área de segurança do trabalho são projetos mais de outras áreas de gestão ambiental de gestão de qualidade se for um projeto percebido como útil para a empresa nós temos dentro dessa empresa gestores ou diretores ou administradores conselheiros etc que vão tentar convencer as camadas mais altas da empresa a acreditar naquele projeto fazer aquele projeto rodar pode ser também quando a gente pensa numa empresa mercantil quando a gente fala sobre provedor de recursos financeiros especificamente ele pode ser um acionista da empresa ou shareholder o stakeholder ele não financia necessariamente o projeto mas ele defende a ideia do projeto para que os gestores mais altos da empresa acreditem naquele projeto em si de repente se você engenheiro de segurança do trabalho tiver uma grande influência dentro de uma empresa você pode ser o stakeholder ou melhor o sponsor não o stakeholder o sponsor você que pode chegar lá no gestor nas diretorias mais altas e falar olha eu acho que esse projeto aqui é importante para ser executado nós precisamos disso para reduzir o nível de acidentes na nossa empresa e aí você vai fazer com que a direção da empresa destaque recursos para a execução daquele projeto dentro das maiores empresas volto a dizer nas menores empresas a gente não trabalha tanto com sponsor na verdade o sponsor é o empregador então a gente vai ter o nosso PMO Project Management Office e nesse PMO a gente vai ter os nossos profissionais a campo trabalhando eles vão executar projetos mas com recursos do empregador que vai quitar as obrigações desse projeto além disso nós temos o patrocinador ou sponsor ainda outras situações ele lidera o projeto desde a identificação da oportunidade até a sua aprovação formal exercendo papel significativo no desenvolvimento do escopo inicial e do Project Charter ou seja do compartilhamento de ideias de projeto além disso ele vai realizar atividades que estão além da influência do gerente de projeto estando ligadas as atividades de autorização de mudança de escopo revisão final de fase e decisões que envolvam risco então esse triângulo que nós estamos constantemente mostrando ao longo dos nossos slides nós estamos conversando até agora nós falamos da fase de estratégia do planejamento da estratégia do nosso projeto só que a gente tem que chegar na fase 2 que é a parte tática e por último a parte operacional geralmente são os sponsors que fazem trocando em miúdos eles fazem o nosso projeto sair da fase de planejamento e ir para a fase de execução porque eles é que determinam os recursos que nós temos disponíveis para fazer com que aquele projeto evolua para fazer com que nós tenhamos de fato o projeto entrando em ação então os sponsors tem esse papel relevante já os stakeholders ou interessados stakeholder é parceiro nós definimos esse termo anteriormente como parceiros e vamos continuar com essa definição logicamente os stakeholders eles são pessoas ou até mesmo organizações que são ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem afetar positivo ou negativamente o desempenho ou completude do projeto pessoal neste caso a gente pensa em stakeholder e confunde o stakeholder com o sponsor o sponsor é aquele que investe financeiramente ou que convence outros da mesma empresa a investir financeiramente no caso ele pode convencer ou se ele for um acionista da empresa é o shareholder ele vai investir na ideia ok agora o stakeholder ele não necessariamente é aquele sujeito que está dentro da empresa pode ser alguém de fora ora nós temos vocês viram no vídeo lá de noções sobre a segurança do trabalho o papel relevante que a previdência social tem para tentar reduzir os riscos inerentes ao trabalho porque lógico a previdência social é uma das mais prejudicadas quando acontece um acidente de trabalho porque o trabalhador ele vai requerer o auxílio doença então queira ou não o caixa da previdência é afetado todo mundo sabe que o caixa da previdência infelizmente é deficitário ou pelo menos dizem que é né sei lá mas enfim então a previdência social ela precisa ser parceira das empresas então eu posso considerá-la como uma stakeholder ela pode destacar por exemplo algum auditor fiscal para vir na minha empresa para que ele seja parceiro do meu projeto para que se o meu projeto for um projeto vencedor ele possa ser aplicado em outros contextos que nós possamos fazer com que esse projeto ele seja aplicado em outras empresas como um projeto modelo por que não? um stakeholder também tem essa característica continuando eles podem exercer influência sobre o projeto suas entregas e sobre os membros do time aí considerando muito mais os stakeholders internos os parceiros internos a gente poderia considerar como parceiro interno o próprio SESMIT a própria SIPA nós podemos considerar as diretorias nós podemos considerar os órgãos internos de maneira geral como parceiros na execução do projeto além disso o time de projetos você e seus parceiros devem identificar os stakeholders internos ou externos para levantar os requisitos e expectativas de todas as partes envolvidas afinal gente o stakeholder não é aquele sujeito que fica dizendo vamos fazer vamos lá eu te apoio não o stakeholder tem um interesse no seu projeto ele tem interesses que devem ser atendidos pela execução do seu projeto e com base nisso é que a gente precisa fazer o levantamento das suas expectativas de requisitos para fazer constar no nosso projeto ora vejam que interessante eventualmente a OIT Organização Internacional do Trabalho tem chamadas externas para realização de projetos ou por consultorias independentes ou até mesmo projetos internos às empresas muito mais no sentido delas cumprirem com os objetivos do milênio todos aqueles 18 objetivos que antigamente eram os objetivos do desenvolvimento sustentável hoje são objetivos do milênio pois bem a OIT financia projetos de alto impacto projetos inovadores projetos que melhorem a vida dos trabalhadores dentro das empresas para que ela financie nós devemos cumprir com os requisitos e com as expectativas que se encontram nos editais de chamamento público então na hora que eu crio um projeto que eu busco financiamento externo para colocar as ações da OIT dentro da minha empresa eu vou verificar no edital opa quais são as ações que a OIT quer que eu siga ah são essas beleza então vou colocar essas ações dentro do escopo do meu projeto considerando os objetivos gerais específicos metas e etapas e aí eu tento rodar eu tento mandar o meu projeto para este stakeholder em específico a OIT para verificar se de fato isso atende se o meu projeto tem mérito e está qualificado como um projeto financiável e aí a própria OIT além de stakeholder vai ser o sponsor percebem? então é muito importante estabelecer a consideração neste momento que um parceiro ou stakeholder ele também tem as suas expectativas para a realização do projeto expectativas essas que devem ser contempladas por meio do meu projeto em si bom além disso o gerente do projeto deve influenciar os stakeholders em relação aos requisitos do projeto para segurar um resultado satisfatório neste exemplo que eu usei da OIT eu não consigo influenciar a OIT até porque eles trazem requisitos muito bem definidos por meio de edital mas se por acaso eu tiver um investidor externo aí sim eu consigo convencê-lo na hora que a gente entre aspas tenta passar o chapéu para financiamento para que nós possamos trazer parceiros que vão agregar para as nossas empresas a gente tenta convencer e trabalhar as ideias com estes parceiros de que o nosso projeto ele vai cumprir com os requisitos dele mas que ele também pode ser mais maleável com os requisitos dele para que nós possamos cumprir por exemplo existem grandes empresas de produção de EPIs ou até mesmo de produção de PCs que elas querem ter empresas como parceiras porque dentro dessas empresas nós podemos colocar os EPIs ou EPCs como uma espécie de campo de teste ou até mesmo como uma espécie de ambiente para propaganda é bem isso mesmo ambiente para propaganda principalmente aquelas empresas que são mais qualificadas que são empresas que reconhecidamente obedecem aos princípios de segurança do trabalho se nós temos isso em mente poxa essas parcerias ficam muito fortalecidas eu posso chegar numa empresa fornecedora de EPIs e falar assim olha vamos fechar uma parceria eu quero desenvolver um projeto de conscientização de uso dos EPIs você traz a sua marca os nossos trabalhadores utilizam ninguém sofre acidente essa é a nossa meta e aí vocês podem publicar que a nossa empresa é uma empresa exemplar com a parceria com a empresa de vocês isso é um projeto nós estamos então juntando esforços para que o stakeholder externo tenha o seu anseio atendido e da mesma forma eu na minha empresa tenho a minha necessidade atendida com custo mais baixo é uma forma de gerenciar um bom projeto os stakeholders então eles estão aqui no campo mais podemos dizer de influência do projeto então nós temos aqui no ambiente interno vamos começar de dentro para fora que é melhor nós temos aqui o gerente do projeto a equipe de gerenciamento de projeto e outros participantes das equipes dos projetos então nós temos a equipe completa aqui no centro perfeito nós temos uma interação em intersecção do ambiente externo para o ambiente interno do projeto com o patrocinador vale dizer que a interpretação desse gráfico pessoal não é assim do tipo ah o patrocinador necessariamente é um elemento externo da empresa não aqui nós estamos dizendo que o ambiente do projeto é este conjunto fechado aqui do círculo central onde nós temos a equipe do projeto o patrocinador é uma intersecção entre a equipe do projeto e o ambiente empresarial e o projeto em si é definido por usuários e clientes o escritório de gerenciamento de projeto o gerente do programa o gerente do portfólio além disso gerentes funcionais os vendedores parceiros do negócio usuários e clientes e também gerenciamento de operações e outros stakeholders então toda essa turma que está podemos dizer não somente dentro da empresa mas também fora da empresa eles podem ser stakeholders e a gente considera tudo isso aqui que vocês estão vendo como um projeto tudo isso é um projeto então o projeto é formado pelo projeto em si pela equipe do projeto pelo sponsor e pelos stakeholders se vocês considerarem tudo isso vocês estão considerando o ciclo de vida do projeto e a sua organização e a gestão dos stakeholders para a gente poder fechar ela tem que ser uma gestão essencialmente proativa proativa no seguinte sentido nós devemos como eu disse negociar para que o nosso projeto seja capaz de atender os interesses dos stakeholders dos patrocinadores e quando a gente fala em stakeholders é toda aquela junção de personagens tanto do ambiente interno quanto do ambiente externo às empresas tá importante colocar isso essa postura tem que ser sempre proativa e nunca reativa tanto para construir o projeto como para construir parcerias para sua execução vejam só algumas questões executivos possuem experiência e conhecimento para exercer o gerenciamento de influências embora não utilizem totalmente esse potencial interfaces devem ser gerenciadas construir pontes para comunicação e conciliação de interesses é uma atividade chave da gestão dos stakeholders dos parceiros comunicação multidirecional entre executivos e importantes participantes dos projetos envolvendo comunicação vertical horizontal e diagonal é padrão em organizações gerenciadas por meio de projetos e a gestão dos conflitos faz parte do trabalho dos executivos em qualquer organização projetada especialmente por causa dos múltiplos relacionamentos então quando a gente fala sobre comunicação vertical comunicação horizontal comunicação lateralizada ou diagonal nós estamos querendo dizer o seguinte vocês alunos e você que está me assistindo quer se tornar um bom gerente de projetos gerenciando seus parceiros comunicação é fundamental não há muito o que fazer a comunicação é fundamental e nós devemos nos comunicar adequadamente no mesmo nível com os nossos parceiros do mesmo setor isso é comunicação horizontalizada comunicação vertical a comunicação que nós temos tanto com os departamentos que estão acima do nosso departamento por exemplo se eu estou no SESMIT eu respondo a departamentos superiores então eu tenho que me comunicar com eles sobre todo o andamento do meu projeto e até mesmo com quem está abaixo embora eu não goste do termo abaixo mas em termos de hierarquia o SESMIT ele se encontra de certo modo acima dos trabalhadores mas somente em termos de hierarquia não em termos de gestão não em termos de parceria de trabalho e também diagonal diagonal é quando a gente busca comunicação com entes externos por exemplo com os próprios clientes para atender os anseios desses clientes tá certo? meus caros nós estamos chegando nesse momento a exatas duas horas e meia de aula vejam como o tempo passou rápido né? e nessas duas horas e meia de aula nós apresentamos toda a parte introdutória da gestão de projetos e vejam como a introdução foi riquíssima né? nós aprendemos um pouco sobre o que é um projeto sobre as suas características o que é um programa o que é um portfólio nós aprendemos principalmente sobre quem está envolvido com os projetos falamos de stakeholders há pouco falamos dos sponsors dos shareholders falamos dos escritórios de gerenciamento de projetos ainda tem muita coisa a se falar logicamente mas para que nós não nos estendamos muito nós vamos finalizar a nossa primeira aula aqui vale dizer que essa aula de hoje é equivalente a carga horária da quarta-feira passada que foi exatamente me permitam ver dia 2 de dezembro 2 de dezembro não 2 de setembro né? o professor está louco 2 de dezembro o que é isso? 2 de setembro tá bom? a próxima aula gravada vai ser equivalente ao dia 4 tá? nós teremos uma terceira aula gravada que será equivalente ao dia 9 e uma última aula que será ao vivo equivalente à aula do dia 11 tá? eu vou orientando vocês pelo grupo de whatsapp para informar quando as aulas estarão disponíveis para vocês visualizarem essas três primeiras aulas vão ser gravadas justamente para a gente repor essa carga horária cada aula vai ter uma atividade tá? mas uma atividade curtinha rápida de se fazer relacionada ao vídeo e essas atividades todas terão prazo para vocês poderem entregar mais ou menos no mesmo estilo ali de noções de segurança do trabalho tá? vocês assistem primeiro o vídeo depois nós disponibilizamos a atividade com base no vídeo vocês respondem e aí nós partimos para a segunda aula gravada para a terceira aula gravada e aí finalmente a última aula ao vivo essa última aula ao vivo nós vamos acertar com vocês o dia para melhor atender as expectativas mas muito provavelmente será no dia 16 tá bom? dia 16 de setembro a gente vai fazer a última aula ao vivo de gestão de projetos tá? então vou disponibilizar aulas gravadas nesse período anterior e no dia 16 a gente fecha a nossa disciplina de gestão de projetos e aí sim não modificamos o calendário vamos manter o calendário do jeito que se encontra para não alterarmos principalmente a ordem das disciplinas nos sábados para mantermos o jeito como está até porque vocês já estão se programando para assistir as aulas do jeito que o cronograma está beleza? meus caros com isso agradeço demais a atenção de vocês muito obrigado mesmo se você não é nosso estudante do curso agradeço também do mesmo jeito por você ter ficado conosco até o final é muito importante a presença de cada um de vocês e se vocês tiverem dúvidas por favor entre em contato comigo quem é nosso aluno por meio do nosso whatsapp você já conhece o nosso grupo e para quem não é nosso estudante mas está aqui por curiosidade coloca um comentário aqui embaixo tá? nos comentários do vídeo para a gente poder responder a contento todos os comentários de vocês tá bem? no mais forte abraço bons estudos muito obrigado a todos e nos vemos na aula número 2 aula gravada onde nós continuaremos aqui trabalhando as temáticas de gestão de projetos tchau tchau